sustentável da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que a deputada faça o registro biométrico. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater os impactos socioambientais referentes ao processo de licenciamento do projeto longo prazo para a continuidade das operações mineradoras Samarco nos municípios de Mariana e Ouro Preto, e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira parte da reunião, compreende-se na audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda aos convidados e participantes de reuniões em eventos de qualquer natureza promovido por essa casa, que evitem, em seus pronunciamentos, abordarem temas eleitorais para que não caracterizem pedidos de voto. A presidência convida para tomar assento os seguintes convidados. O senhor João Paulo Martins, presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, IEFA. Sandra Maria Antunes Nogueira, pró-reitora de extensão e cultura da Universidade Federal de Ouro Preto, conselheira do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Mariana. Letícia Oliveira Gomes de Faria, coordenadora estadual do Movimento Atingidos por Barragem. Mônica Santos, representante da Comissão de Atingidos de Bento Rodrigues. Mauro Marcos da Silva, representante da Comissão de Atingidos de Bento Rodrigues. Ana Carla de Carvalho Cota, moradora da Comunidade de Antônio Pereira, em Ouro Preto. Bernardo Campomise Machado, conselheiro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental de Mariana. Gilmar de Passos Nunes, representante da Assessoria Técnica Independente de Mariana. Alenice Mota Baeta, arqueóloga, historiadora e presidente do Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva. Ronald de Carvalho Guerra, vice-presidente do Instituto Guaicui e coordenador do Projeto de Assessoria Técnica Independente de Antônio Pereira. E já agradecendo a presença também do Breno Trindade, coordenador da Comissão de Análise de Impacto do Patrimônio Cultural do IEFA, também está aqui presente, que posteriormente o João Paulo tem compromisso, tem horário, e logo após esse horário o Breno fará parte com a gente aqui da nossa audiência pública. Eu vou passar a palavra agora para a deputada Beatriz Serqueira, que é autora do requerimento, que deu origem a esta reunião, para que a gente possa dar sequência à audiência, podendo ouvir os nossos convidados e ao público presente também. A gente vai abrir no momento as inscrições, mais pessoas que desejem fazer o uso da palavra. Para que a gente possa ouvir mais pessoas, a gente vai pedir aos nossos convidados e também ao público presente, que a gente busque ser mais breve os nossos pronunciamentos, para que a gente possa realmente ouvir mais pessoas, fazendo com que nossa reunião também seja objetiva, tendo em vista que vocês ainda irão retornar à Mariana Ouro Preto hoje ainda. Então, passo a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Oi, gente, boa tarde. Mas nós vamos melhorar um tiquinho esse boa tarde. Vamos não? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer vê-los. É um prazer vocês estarem aqui na Assembleia. O que não é um prazer é o assunto, não é? Mas é bom vê-los e vê-las mais uma vez. Quero agradecer a generosidade que vocês pegaram uma estrada, estão aqui, vão participar da audiência e voltam hoje ainda, não é isso? Então, quero agradecer muito a generosidade de vocês de se mobilizarem, saírem da cidade, da casa de vocês, mas é muito importante a presença de vocês. Porque as audiências essas, verdadeiramente públicas, que não são controladas por mineradora, elas são audiências muito necessárias. e é importante que a gente escute quem é importante e a população é que é importante. Então, quero cumprimentá-los e cumprimentá-las e desejar que a gente tenha um bom debate. Quero cumprimentar o presidente desta comissão e que preside os trabalhos dessa audiência, deputado Tito Torres, agradecendo, não só através dele, a toda a comissão, por ter aprovado o requerimento, aqui, para a gente fazer uma audiência, tem que aprovar o requerimento. E a comissão de meio ambiente prontamente aprovou o requerimento de minha autoria. Obrigada. E, na sequência, assim que nós solicitamos também, essa audiência foi marcada, que é a que está acontecendo agora. Então, deputado, presidente, muito obrigada pela sua agilidade nessa pauta, que para a gente é tão importante. Eu quero agradecer todos os convidados e convidadas que estão aqui, dessa audiência. Cada um tem o seu lugar de representatividade, de fala, e são todos muito importantes para que a gente tenha êxito nessa nossa audiência. Nas minhas considerações iniciais, então, presidente, eu quero lembrar que a gente precisa aprender com os crimes que já foram cometidos nos nossos territórios. E, quando a gente vê que é necessário realizar uma audiência como essa, fica demonstrado que, não, a gente não aprendeu tudo o que deveríamos aprender para não repetir modelos que chegarão, terão como consequência novos crimes. Eu estou falando de dois crimes socioambientais, que são os maiores, que o nosso Brasil, nosso país já viveu, com repercussão internacional. O primeiro, que vocês viveram diretamente, em 2015, com o rompimento da barragem em Mariana. E o segundo crime, nesse caso, em 2015, as criminosas, Vale, Samarque, BHP, e a Renova, que fica renovando o crime todo dia. E, em 2019, com o rompimento da barragem em Brumadinho, nesse caso, a criminosa, a Vale. Porque esses crimes precisavam ter nos ensinado que a gente precisa, antes de tudo, proteger o nosso povo, proteger o nosso território e ter regras. Não pode o poder econômico ou o grande empreendimento ditar a regra para que o seu empreendimento aconteça. Não podem os nossos municípios ficarem reféns das chantagem que são praticadas, que, toda vez que a gente está questionando este modelo e essa forma, a chantagem é como se nós fôssemos contra o emprego ou contra o desenvolvimento. E a região de vocês é uma região que essa chantagem é feita de forma muito contundente, muito cotidiana, muito forte. Eu me lembro que, logo no início da atuação do MAB, deputado Tito Torres, nosso presidente, logo após o crime da Vale, Samarque, BHP, em 2015, uma das questões que foram trabalhadas na região foi a criminalização do MAB. A criminalização de quem estava ali de forma independente, conhecia a realidade, mas estava sendo criminalizado. Então, essa é uma audiência muito importante para toda a imprensa que está nos acompanhando. Eu tenho uma rápida síntese para que a gente possa entender do que é que se tratam, e os nossos convidados vão aprofundar, e todos os presentes que falaram. O nosso objeto da audiência é a gente debater, na perspectiva das pessoas que serão atingidas e dos municípios, os impactos socioambientais referentes ao processo de licenciamento do projeto de longo prazo para a continuidade das operações na mineradora Samarco, nos municípios de Mariana e Ouro Preto. Eu sei que, quando uma mineradora começa a querer expandir a sua atuação, eles fazem muito investimento em publicidade. Então, eles estão dizendo que está tudo bem, eles estão dizendo que é um projeto importante para a região, importante para as cidades, mas, mais uma vez, o poder econômico vai se impondo, desconsiderando todos os seus impactos e consequências. Por isso, nós estamos realizando essa audiência a pedido das pessoas que serão atingidas por essa expansão desse projeto de longo prazo. O que a gente precisa aprender, como poder público, é quais são os limites. A gente não pode simplesmente começar a dar licenciamentos, licenciamentos, e tudo bem, o que está pedido vai ser feito. A gente precisa, como poder público, dizer quais são os limites. A presença do IEFA aqui conosco, que eu quero agradecer, ela tem um valor muito importante, exatamente porque, se nós não tivermos limites, nosso patrimônio será destruído. E como é que fica um povo quando o seu patrimônio, a sua memória e a sua cultura são destruídos, entre várias destruições que podem acontecer. Nós estamos falando de Bento Rodrigues, Camargo, Santa Rita Durão e Antônio Pereira, que serão novamente atingidas, caso as autoridades públicas e os órgãos ambientais de preservação do patrimônio cultural atestem a conformidade e ampliação das operações minerárias da Samarco, nesse projeto chamado de longo prazo. Quero fazer uma observação, presidente. Essas estruturas de rejeito seco, chamadas pilhas de estéreo, ainda têm uma legislação muito deficiente no nosso Estado quanto ao controle de segurança. Nós identificamos isso quando fizemos uma audiência sobre os impactos em Santa Rita Durão, que lá eram pilhas de estéreo. Então, nós estamos em uma situação de ainda mais insegurança, porque nós não temos uma legislação que nos traga melhores condições de segurança em relação a essa pilha de rejeitos. Quero lembrar também do sítio arqueológico, que tudo será objeto de aprofundamento. Estou fazendo só considerações iniciais, mas o sítio arqueológico Abrigo Mirandinha, que está cadastrado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, e está situado entre as localidades de Camargo e Bento Rodrigues, é um dos bens patrimoniais que corre o risco de desaparecimento. Os grafismos rupestres encontrados no sítio vêm sendo estudados como uma das expressões gráficas pré-coloniais mais antigas de Minas Gerais. Também estão em risco os núcleos urbanos de Camargo, Bento Rodrigues, protegidos como patrimônio cultural do município de Mariana, para citarmos só algumas das consequências, inclusive para o nosso patrimônio. Eu já encaminhei à superintendência de projetos prioritários, SUPRE, do Estado, alguns questionamentos. Então, nós vamos dar sequência a essa audiência na perspectiva das pessoas convidadas, das pessoas que vieram participar, e que nós possamos tirar daqui encaminhamentos necessários ao enfrentamento de uma tentativa de expansão que precisa considerar a vida das pessoas. Nós não podemos sair destruindo o modo de vida das pessoas. O modo de vida das pessoas tem valor. A forma como nós vivemos, pela Comissão de Meio Ambiente mesmo, eu fiz visita em comunidades de Itatiaio Sul, e como lá a Vale está destruindo o modo de vida das pessoas. Ou nós fizemos uma audiência sobre a exploração minerária do lítio, lá no Vale do Jequitinhonha, e várias comunidades vieram e trouxeram os depoimentos de como o seu modo de vida tem sido drasticamente afetado. Quando destrói o nosso modo de vida, destrói o nosso pertencimento, destrói a nossa vida em comunidade, destrói, portanto, nos destrói. Nos destrói. E as pessoas são muito importantes para que nós deixemos qualquer projeto de longo prazo, destruí-las, seja individualmente, seja no seu sentido de coletividade. Então, é muito importante para nós essa audiência, e quero que nós tenhamos um bom debate, que os encaminhamentos que sejam feitos, serão feitos. Nós sempre votamos em outra reunião, mas, ao finalizar, eu quero dizer para vocês, contem com o nosso trabalho, contem com o nosso mandato, e contem com a nossa disposição, não de falar em nome de vocês os problemas que vocês vivem, porque são vocês que vivem. O que nós temos que fazer é batalhar condições para que vocês digam os problemas que vocês estão vivendo. Eu tenho aprendido, no último período, que tem muita gente falando pelos atingidos. Gente demais até. Gente que não vive as circunstâncias, gente que se arroga no direito de uma representatividade, e representatividade tem limite. Nós não substituímos as pessoas. Então, o nosso esforço para realizar essa audiência é exatamente o esforço para que todo mundo tenha voz, traga a sua perspectiva, as suas denúncias, e que o poder legislativo seja útil na vida das pessoas, no sentido de protegê-las. São as minhas considerações iniciais, presidente. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira. Como eu disse antes, eu vou colocar um tempo para cada convidado. Já vou pedir assessoria também para que possa acolher já as pessoas que estão presentes, que queiram falar. Vou colocar o tempo de cinco minutos. Eu sei que é muito pouco para cada convidado, mas para a gente tentar ser objetivo. Logicamente, com cinco minutos, eu não vou cortar a fala de ninguém, mas que a gente possa ser um pouco mais objetivo, para que a gente busque realmente essa efetividade maior. Então, vou começar a chamar os nossos convidados e vamos começar com o Bernardo Campomise, que é conselheiro municipal de desenvolvimento ambiental do CODEMA, para que possa fazer a sua colocação, o seu posicionamento. Então, tem a palavra o Bernardo. Boa tarde a todas e todos. Eu cumprimento os presentes na pessoa do presidente dessa comissão, o deputado Tito Torres, a deputada Beatriz Serqueira, e também dos marianenses Mônica e Mauro. Se, por um lado, temos uma dependência econômica dessa marco, Vale e BHP, diga-se de passagem, do outro lado, temos impactos negativos, significativos, que a gente vai abordar aqui no dia de hoje. No nosso município de Mariana, há um crescente e significativo aumento da atividade minerária na região, seja em decorrência da instalação de novas empresas mineradoras, seja pela ampliação das empresas já existentes. Consequentemente, os impactos intensificam. O Estado faz vista grossa e as mineradoras omitem seus estudos. Quais os reais impactos da atividade minerária no município de Mariana e região? Como saber quais medidas mitigadoras podem mitigar esses impactos negativos? Como estabelecer medidas compensatórias, condicionantes, se a gente não sabe quais são os reais impactos da atividade na região? Urge uma avaliação ambiental integrada e estratégica, presidente, da mineração na nossa região de Mariana, antes da aprovação de qualquer novo projeto. Além de que as mineradoras e consultorias ambientais sejam responsabilizadas por omissão dos impactos em seus estudos. No que diz respeito ao projeto da Samarco, esse projeto pretende a retomada de 100% da produtividade, porque, obviamente, as atividades foram suspensas após o crime cometido em 2015. E o município de Mariana, assim como o próprio licenciamento ambiental, ele precisa da anuência dos Conselhos de Meio Ambiente e de Patrimônio Cultural para que esse licenciamento possa ser concluído. No caso, a aprovação já foi feita pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e agora aguarda a aprovação, ou seja, não aprovação, mas deliberação do Conselho de Patrimônio Cultural, porque a lei municipal exige que qualquer projeto, qualquer atividade que vá causar um impacto significativo em bens protegidos, ele necessita, necessariamente, de aprovação do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural. Infelizmente, o município de Mariana tem entendido de forma diferente, até num desvio de função, que ele alega, tanto no próprio Conselho quanto em processos judiciais, ele advoga contra a própria lei. E isso é um absurdo, e a gente pode aprofundar isso, depois a gente tem tempo de discutir isso agora. Mas a atividade dessa marca, ela confronta com o plano diretor, porque a ampliação está localizada na zona de conservação ambiental, uma região do território municipal caracterizada por áreas com vegetação preservada, e que devem ser destinadas à manutenção dessas características e à conservação dos recursos naturais. Isso foi ignorado pelo município até então. O projeto longo prazo da Samarco Vale BHP também quer avançar a mineração sobre núcleos urbanos e proximidade de Bento Rodrigues e Camargos, o que o plano diretor também veda. A mineração não é atividade compatível com áreas de relevância ambiental, e os estudos apresentados pelo empreendedor não comprovam a capacidade do meio ambiente de suportar a atividade que pretende ser implantada na área. Conforme determina a lei, é de extrema importância ecológica, e eu adiciono, social e cultural. Pretende-se, com o projeto longo prazo, supressão de mais de 120 hectares de vegetação nativa, construção de correia transportadora e empilhamento de estéreo com mais de 150 metros de altura. Então, a queda da qualidade ambiental é mais do que evidente. Transporte de trabalhadores e materiais, diminuição da qualidade do ar, aumento de demanda de água, desertificação do solo, alteração da paisagem com a construção de morros artificiais, de material estéreo, além da proximidade em núcleos urbanos. Embora muitos impactos estejam listados nos estudos da empresa, a valoração da intensidade e conclusão não se sustentam. Não basta apresentar impactos e afirmar que o projeto é viável. A valoração tem que ser feita de uma forma devida e discutida com todos. E esses estudos têm que prever também a sinergia e cumulatividade de todos os impactos do empreendimento, porque a Samarco já existe lá. Esse novo projeto não é um projeto isolado. Ele tem que ser olhado e analisado de acordo com a atividade que já está sendo desenvolvida lá e também com as outras que, com ela, cumulam os impactos. Com relação ao patrimônio cultural, há uma proximidade enorme do empreendimento com núcleos urbanos, como eu disse, de Bento Rodrigues e Camargo, são tombados pelo município de Mariana devido ao valor cultural que eles têm. Não só para Mariana, para Minas Gerais. Inclusive, o distrito de Santa Rita e Durão, eu e EFA vão poder falar melhor, tem o núcleo urbano de Santa Rita e Durão, que é tombado a nível estadual. Ainda a igreja de Nossa Senhora da Conceição e Camargo, que é tomada a nível federal pelo IFAM, e a igreja das Mercês, em Bento Rodrigues, também tombada a nível estadual. Equipamentos industriais, correias transportadoras, em áreas de interesse histórico e arqueológico, como Estrada Real e o sítio arqueológico de Mirandinha, também serão impactados. No caso de Bento Rodrigues, ainda nós temos impacto na paisagem, na qualidade do ar e no tráfego. Avanço de pilhas de estéreo e correias transportadoras sobre o território tombado, impacta negativamente sobre o núcleo urbano, que é tombado provisoriamente pelo município. Só que esse tombamento não é definitivo, ele é provisório. Ou seja, ainda não foram definidas as diretrizes de como a área tem que ser protegida. E, por isso mesmo, pelos princípios que vigem hoje no direito ambiental e do patrimônio cultural, devem ser aplicados os princípios da precaução e da prevenção. É como você vai impactar um lugar que ainda não foram definidas as regras que devem ser protegidas, que devem se proteger naquela região. Então, sob essa ótica, e sem definições sobre o uso do território tombado e medidas de proteção ao bem cultural, que nós ainda não temos, é impossível que atividade extremamente impactante seja desenvolvida na região. Em especial, no caso concreto, onde estruturas serão montadas, pilhas de materiais escoados, e alterando completamente as características hoje lá existentes, que são eminentemente rurais. Nós vamos colocar um empreendimento e vai virar um parque industrial em cima de um lugar que é eminentemente rural. E tem pessoas lá. Em Camargos também a situação não é diferente. Poluição do ar, tráfico de veículos, piorando a qualidade ambiental de moradores e turistas. Um cenário distópico como esse. Como se desenvolve, por exemplo, o patrimônio imaterial? Como as festas, as celebrações, os saberes serão desenvolvidos em um lugar que vai ter pressão de indústria, caminhão, piora na qualidade do ar. Como que isso vai ser feito? Então, esses danos são irreversíveis. Se não se prevenir, se não se proteger esses lugares, o que acontece pode ser irreversível. E, para finalizar, a empresa não consegue explicar nos estudos quais são os motivos de ter escolhido aquele lugar para colocar o estéreo. Certamente, essa escolha foi feita sob o ponto de vista econômico. A Samargo retira minério de Mariana, ouro preto, transporta para o Espírito Santo por minério adulto e se acha no direito de construir pilhas de estéreo sobre a cabeça das pessoas. Por que as pilhas têm que ser construídas ali? Há uma falta de transparência da empresa em relação à escolha do local, optando por impactar mais uma vez a população vulnerável da cidade. As comunidades não foram devidamente ouvidas. Não houve uma audiência pública nas comunidades que serão diretamente impactadas, de modo que a informação passada e análises críticas sejam recebidas por essas comunidades. Não está sendo observado o princípio da informação ambiental. Não poderia registrar, também, presidente e deputada Beatriz Serqueira, que o município tenta, a todo custo, aprovar as alnuências ambientais do patrimônio cultural, necessárias no curso do processo de licenciamento, sem que ocorra um debate sério sobre quais são os impactos. Foram feitas promessas pelo minerador e pelo Executivo Municipal, deputado, de um acordo para investimentos de até 80 milhões de reais para medidas compensatórias e mitigatórias como contrapartida às aprovações municipais, o que coloca uma pressão sobre o Conselho e seus membros, antes mesmo de uma análise séria sobre esse projeto. Foram realizadas manobras para que o Conselho fosse desmobilizado, alterando a sua composição em meio à discussão do projeto e afastando um consultor técnico que questionava os estudos dessa marca. Então, há uma clara falta de informações em relação às consequências esperadas. Também há uma clara falta de informações e as consequências em caso de colapso dessas estruturas. Como a V. Exª bem disse, não existem estudos ou lei regulamentadora no Brasil para o comportamento de pilhas de estéreo em caso de colapso, especialmente no contexto de mudanças climáticas. Não há também uma definição sobre o que seria um perímetro de segurança para essas pilhas de estéreo. Embora a Agência Nacional de Mineração tenha baixado uma resolução no sentido de regulamentar, em parte, essas pilhas de estéreo, não se definiu o que seria o perímetro de segurança, qual seria a extensão desse perímetro. Então, um novo impacto causado sobre a comunidade de Bento Rodrigues, ainda traumatizada pelo rompimento de 2015, não só Bento Rodrigues, Camargos e Maniana como um todo, agora corre o risco de ter uma pilha de rejeito próxima ao povoado, sem que se saiba o que pode vir a acontecer em caso de colapso. Muito obrigado. Desculpe por ultrapassar o tempo concedido. Muito obrigado ao Bernardo Campornizzi, conselheiro municipal do CODEMA. Estão presentes aqui também, para fazer o convite para estar aqui com a gente. O Anderson Silva Aguilar, secretário municipal de meio ambiente de Mariana, está aqui representando o Cristiano, o vice-prefeito, e também o Gustavo Henrique, que é secretário de Cultura de Mariana também, para fazerem parte aqui da nossa audiência. Vou passar a palavra agora para a Mônica Santos, que é representante da Comissão de Atingidos de Bento Rodrigues. Tenha o uso da palavra. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa e agradecer à deputada Beatriz Serqueira por ter marcado essa audiência, principalmente antes da próxima reunião do Compat. Fui muito bem representada pela fala do Bernardo, mas é importante também dizer que, infelizmente, o ser humano, as pessoas, não aprenderam com o crime do dia 5 de novembro de 2015, nem com o de Brumadinho, mas eu acho que é pelo simples fato de não querer aprender. É, mais uma vez, a ganância, o dinheiro, falando mais alto. É a ganância, é o dinheiro acima da vida. Eu pude acompanhar algumas reuniões do CODEMA, as reuniões do Compat. Eu posso dizer que é de embrulhar o estômago, a forma como a gente ouve, tanto da mineradora quanto, infelizmente, de quem nos representam, de quem está no poder para nos representar. É de embrulhar o estômago. A gente não tem muito direito de fala na grande parte desses espaços. E é triste você ouvir do prefeito municipal de Mariana que, com a entrada dele, ele conseguiu parar a discussão que estava de compensação de 10 milhões e subiu para 80 milhões. um prefeito que diz ter nascido na comunidade de Bento Rodrigues e ter se criado na comunidade de Santa Rita Durão. Por aí a gente vê quem são as pessoas que estão ali nos representando. Mas é importante também frisar que, mesmo a comunidade de Bento Rodrigues ter sido devastada pela onda de rejeito em 2015, da mesma criminosa, da mesma empresa assassina que está tentando esse licenciamento para depositar nas nossas terras 140 metros de altura de rejeito, porque eles não usam a palavra rejeito para ficar bonito, para enganar o povo. Aí eles usam o estéreo. Porque o estéreo é uma coisa nova, o rejeito é que faz mal. Mas aqui na minha camisa tem 20 vítimas do dia 5. Eu queria estar aqui com uma camisa representando as 68 pessoas que morreram pós o dia 5 da minha comunidade. Não estou nem falando de toda a extensão do Rio Doce, que morreu na esperança de uma reparação, com aquele desejo de adentrar a sua casa, para ter a sua vida de volta. Quantos mais a gente não sabe que ainda vão? Essa mesma empresa que acabou com o nosso sossego e nos faz estar aqui hoje, quem me diria eu estar em uma assembleia legislativa, participando de uma audiência pública, é a mesma empresa que quer colocar o empreendimento nas nossas terras. As nossas terras estão alagadas por um DIC, que foi construído sem a nossa permissão, que era para ter sido descomissionado em 2019, estamos em 2024. As nossas terras estão com rejeito, servindo de depósito de rejeito, sem a gente receber um centavo. E hoje, quando a gente questiona a retirada do rejeito, não pode tirar porque vai causar mais dano ambiental. Esse projeto, a longo prazo, ele é o quê? Ele protege o meio ambiente? E é muito triste se eu ouvi de pessoas que são capacitadas, que estão à frente, que já foi feito todo um estudo e que não vai ter impacto. O que as comunidades vão ter que conviver, principalmente a comunidade de Camargo, gente, porque a pilha de estéreo de Camargo vai ficar a 400 metros de uma edificação onde tem uma família morando. E, quando a gente questionou isso em reunião, porque vai ter barulho, vai ter poeira, o nosso digníssimo prefeito disse, é um ruidinho, é uma poeirinha, mas essas pessoas que liberam, que aprovam essa licença, elas não têm as famílias de baixo desses empreendimentos. Elas não têm as famílias convivendo com o pó, convivendo com a lama, convivendo com a doença. Ela não está ali de baixo morrendo a cada dia, vendo os seus morrer a cada dia, mas elas estão com o bolso cheio. Isso com certeza deve estar. Então, deputada, a gente está aqui pedindo mesmo suplício, apoio e, nem de engano, ajuda para impedir esse empreendimento. Impedir, no sentido, de respeitar as nossas terras, sabe? Porque, quando a Samargo apresenta uma proposta já definida, onde serão implantadas as pilhas e quem está para dar a carta de conformidade, aceita e não questiona um outro possível local, porque existe, essa pessoa tem que, ao deitar na cama, ter consciência de que o que vir a acontecer, ela também é culpada. e eu acho que basta a gente estar nos cargos e ser pressionado e aceitar as situações que estão sendo impostas, porque tem vidas, não é? Quando rompeu o fundão para as empresas, foram só 19 vidas, não é? E a grande maioria, a gente paga qualquer migalhas e está tudo certo, está tudo bem. Quando veio para o Madinho, foram 272, em sua grande maioria, funcionários que estavam ali trabalhando para levar o pão de cada dia para dentro de casa. Você sai para trabalhar e não sabe se vai voltar. Então, eu acho que as pessoas, elas têm que ter um pouco de consciência, hombridade, para recuar e também para se colocar no lugar do outro. Porque, como a gente sabe, em Minas Gerais tem uma barragem para cada comunidade, se não uma barragem para cada morador. Hoje, eu estou aqui. Quem garante que amanhã não vão ser eles? Então, hoje, eu venho mesmo suplicar, implorar ajuda para defender o nosso território. E não é só Bento Rodrigues atingido. a nova comunidade de Bento Rodrigues, do novo Bento Rodrigues, também vai ser impactada. O centro de Mariana, a gente vai ter visão dessa pilha de estéreo. Então, não é só uma pilha, não é uma pilha de estéreo qualquer que vai afetar duas comunidades, quatro comunidades que já foram atingidas por essa mesma empresa criminosa. Vai impactar mais gente. Então, eu acho que, acho que ainda está em tempo, embora o Codema, que é um órgão que se diz ambiental, que já, infelizmente, já liberou a carta de conformidade, mas eu acho que, a partir do momento que a licença ainda não foi concedida, eu acho que tem volta. A grande parte das coisas que acontecem na vida da gente tem volta, menos para a morte, menos para as perdas que a gente teve. Finalizo. Obrigado, Mônica, pelas suas palavras. Passo a palavra agora para a Lenice Mota Baeta, arqueóloga, historiadora, presidente do Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva. Tem a palavra, a Lenice. que a gente troca de novo. Boa tarde a todos, todas e todos. Exatamente. É sempre bom revê-los, povo de luta, de Mariana e Ouro Preto, mas, de fato, o assunto é terrível. Estamos aqui, novamente, discutindo um assunto que nos aflige muito. Em dezembro, eu estive aqui para discutir a pilha de estéreo que estava ameaçando severamente o núcleo histórico de Santa Rita Durão. Eu acho que foi muito bem lembrado pela deputada. E os representantes dos órgãos ambientais disseram muito claramente que não há ainda uma regulamentação e uma definição, de fato, do entorno destas pilhas. Lembrando que as pilhas, gente, não é uma estrutura isolada. Ela envolve caminhos, áreas de trabalho e diques. Lembram que o que estava acontecendo lá em Santa Rita é que a massa seca poderia colapsar e cair no dique e extravasar para o núcleo histórico de Santa Rita Durão. Vocês lembram disso, não lembram? Pois é. Então, é muito bom a gente ter essa memória. E o que eles diziam? Ah, não. Se o dique extravasar, a massa seca que cai da pilha vai só atingir um cantinho de Santa Rita, a parte mais baixa, que é a área do campinho, e o resto não vai ter problema nenhum. Óbvio que não, pois cai no vale do rio Piracicaba e todos os seus córregos ali. Obviamente, isso foi muito claro pelos representantes dos órgãos ambientais, que seria uma grande tragédia em toda a região. Da mesma forma, querem agora, através desse projeto longo prazo, que só o nome é assustador, porque não é só longo prazo, são grandes territórios que perpassam Mariana, Ouro Preto, até para as bandas de catas altas, com várias estruturas. E, de fato, o que o nosso querido Bernardo colocou é realmente gravíssimo, porque a corte inteira americana, da qual o Brasil é signatário, coloca muito claramente a não repetição. E o que a gente está vendo não é só uma, são várias repetições. Bento Rodrigues é um núcleo histórico importantíssimo e que a tragédia, infelizmente, em 2015, impactou também, severamente, parte desse núcleo. Mas, da mesma forma, não é Mônica. A gente tem um exemplo de parte da comunidade que constituiu os loucos por Bento, que demonstrou uma coisa muito importante. A Samarco e seus parceiros não conseguiram retirar a comunidade de lá. Eles não conseguiram a posse do lugar. A gente vê que a estratégia do terrorismo de barragem é causar a despossessão dos territórios. Mas, o sítio e o núcleo histórico de Bento Rodrigues está lá. Inclusive, as estruturas que estão sob as águas do DIC S4. A Estrada Real está lá, as estruturas estão lá, as ruínas da Capela de São Bento e das casas estão todas lá. são importantes sítios históricos e arqueológicos. Claro, com a marca triste da tragédia, que faz parte agora da história deste lugar, mas que é da comunidade e que deve continuar sendo da comunidade. Nós não podemos aceitar essa estratégia da despossessão. da mesma forma a gente vê como a gente viu o que aconteceu em Santa Rita ano passado, como a gente viu o que aconteceu em Bento desde 2015, é a tragédia continuada. E interessante, porque, além da precaução e da não repetição, deveria ter também você não ter de forma alguma o retorno aos impactos. E é isso que estão querendo fazer. O retrocesso ambiental e jurídico, meus amigos, também é inconstitucional. portanto, eu quero reiterar para poder fechar, porque eu acho que a fala do Bernardo, o texto do Bernardo merece uma edição especial, porque eu acho que é um pouco do resumo de tudo, inclusive as recomendações, deputada, que ele vai dar, nós assinamos abaixo, claro, mas o que eu quero reforçar é que, além desses territórios históricos, há também, no entorno de Camargo, de Bento Rodrigues, Santa Rita Durão, um importante sítio pré-colonial que nós, na ocasião da pesquisa que fizemos para Caritas, Arqueologia da Tragédia, nós, inclusive, apresentamos no evento do ICOMOS, do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios. E aí eu posso atestar a vocês também, gente. Eu tenho 40 anos de arqueologia, eu comecei muito nova. Meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado foi, com muito amor e muito carinho, uma dedicação aos grafismos rupestres pré-coloniais de Minas Gerais. E eu posso dizer a vocês que esse sítio Mirandinha é um sítio de extrema importância. Primeiro, porque é único naquela região. Único, talvez, porque também a gente não consegue andar muito lá para procurar. Vamos combinar. Qual é a estratégia também dessas mineradoras? Não é só a Samarco, não. Eles se apropriam, eles adquirem, eles compram os territórios onde estão os sítios arqueológicos, seja as ruínas, seja o patrimônio pré-colonial, para usar também da chantagem cultural e patrimonial. só que os sítios arqueológicos, por lei, meus amigos, meus camaradas, são bem da União. Então, o que a gente quer, além das recomendações, é que eles devolvam o território para a comunidade, porque essas comunidades têm a vocação para o turismo cultural. Então, o que eu gostaria também de acrescentar aqui no requerimento, deputada, é que eles entreguem esses territórios onde tem os sítios arqueológicos para as comunidades e que seja revisto esse processo e esse formato da planta de longo prazo, porque ela é um absurdo, ela é uma afronta, ela é um desrespeito ao povo de Mariana, de Ouro Preto, de Catas Altas, ao povo mineiro. A gente tem que se mobilizar para impedir mais esse processo de atraso na região. Obrigada. Muito obrigado, Alenice Mota Baeta. Vou passar a palavra agora ao Mauro Marcos, da Silva, representante da Comissão dos Atingidos, Bento Rodrigues. Tenha a palavra. Boa tarde, boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do deputado Tito, na pessoa da deputada Beatriz Serqueira. gostaria de cumprimentar a casa. Gostaria de cumprimentar também todos os atingidos na pessoa da Maria das Graças Quintão, da Terezinha Quintão, que é dona da casa onde hoje é a sede dos Loucos pelo Bento Rodrigues. Gostaria de voltar um pouco no tempo, lembrando quando chegou a Samarco mineração no território de Mariana. As atividades da Samarco iniciaram-se em 1977. Eu morava numa vila que ficava logo abaixo do primeiro depósito de rejeito da Samarco, que era o chamado Bota Fora. Depósito esse que em quatro anos matou o funcionário, José Luiz, que estava sob o trator e da janela da minha casa eu vi a avalanche de terra descendo e o trator descendo junto. José Luiz foi culpado por ter pulado do trator, porque a Samarco alegou que se ele tivesse ficado em cima do trator ele não teria morrido. Vi, em pouco espaço de tempo, no final do ano de 1980, meu amigo Evaldo, de 10 anos, falecer sobre uma pilha de rejeito que veio através de uma avalanche, soterrou e o corpo até hoje não foi encontrado. A alegação da Samarco falta de responsabilidade dos pais que deixaram uma criança de 10 anos transitar sobre o lugar que era um depósito de rejeito. Em 1983, a Samitri acabou com a vila, tirando de lá cerca de 114 famílias. E aí fomos para Bento Rodrigues, já morávamos em Bento Rodrigues, meu pai apenas trabalhava na Samitri e tínhamos o trânsito constantemente interrompido entre Bento Rodrigues e a Vila de Alegria por funcionários da Samarco que colocavam montes de terra sobre a estrada, portões de ferro e, de todo jeito, tentavam nos impedir de transitar na estrada alegando que era propriedade da Samarco. Estrada essa que, ao longo de muitos anos, meu pai transitou sem qualquer obstáculo. Posteriormente, veio a construção das barragens. A barragem de Germano foi construída logo na implantação da estrutura da Samarco. Em 1995, começou a construção de Santarém e, em 2007, a Fundão. Barragem essa de Fundão que, dois anos depois, deu o seu primeiro sinal de ruptura com uma trinca e foram os funcionários da Samarco até a casa do meu pai, que era presidente da Associação de Moradores de Bento Rodrigues à época, falar com ele que não era para encher o saco e nem deixar os moradores de Bento Rodrigues ligarem para a Samarco enchendo o saco questionando segurança de barragem, porque as barragens eram monitoradas 24 horas e totalmente seguras. A gente sabe que os estudos tendenciosos que vêm ao longo do tempo, os estudos que vêm contemplando as mineradoras, muitas vezes, estudos ex-comprados apenas para dar uma satisfação ao poder público e às comunidades, são estudos viciados. A gente sabe das falhas e agora fomos surpreendidos com o projeto de mineração a longo prazo da Samarco, onde se propõe uma pilha de estéreo, ou seja, rejeito ou bota fora, como queiram, a menos de um quilômetro de Bento Rodrigues. pilha é essa que se propõe a se instalar a menos de 400 metros do curso do rio Gualacho do Norte, pelo lado sul, e tendo aos seus pés o DIC S3, que comunica ao DIC S4 e, mais à frente, o rio Gualacho do Norte de novo. Ou seja, querem repetir da mesma maneira a destruição que fizeram em 5 de novembro de 2015. Porém, agora é diferente, visto que, aprovado nessa casa o projeto de mar de lama nunca mais, agora querem fazer diferente, querem fazer pilhas de rejeito. Mas, para mim, é barragem amontante da mesma forma. Vindo para cá, tive a oportunidade de ver as pilhas de estéreo na mina Valorec, que, recentemente, tiveram problemas. Por pouco, não causou uma tragédia na BR-040. E são pilhas de estéreo, que, segundo estudos, não dão problemas, mas é visível que essas pilhas dão problema, tanto já houve aqui como em outros locais, e querem nos empurrar. Querem colocar uma pilha de estéreo próximo a Bento Rodrigues, com a alegação de que, talvez, não tenha ninguém morando lá. se enganam que a primeira proposta foi impedir que os moradores não voltassem para Bento Rodrigues. Quando propuseram o reassentamento em outro local, a proposta inicial era que os moradores não voltassem para Bento Rodrigues. E nós não queremos, de jeito nenhum, voltar para Bento Rodrigues, porque nós jamais saímos de lá. Nosso grupo, no primeiro dia, no dia do rompimento, estava lá, no segundo dia estava lá, no terceiro dia estava lá, e continuamos lá, apesar da intimidação, da coação e da retaliação da Samarco e seus parceiros. Permanecemos lá, permanecemos fortes, e vamos resistir bravamente até o dia que Deus permitir que estejamos aqui. Não vamos nos cumbir diante da ganância dos poderosos, e vamos permanecer unidos. Essa pilha de sério, nós sabemos, como o Bernardo colocou, que não é o único caminho, mas certamente é o caminho mais barato. E as práticas abusivas da mineração continuam a mesma, visando sempre o lucro acima de tudo. Existem outras maneiras, eles sabem que existem outras maneiras, a gente sabe que eles sabem que existem outras maneiras, e eles sabem que a gente sabe que existem outras maneiras. Então, o que falta é uma boa vontade, principalmente do poder público, que fala do poder público na pessoa do prefeito de Mariano, que é um simpatizante assíduo da mineração, tendo o seu filho um deputado dessa casa que, infelizmente, é um cabo eleitoral da mineração, não representa a nossa comunidade, porque está sempre à frente dos projetos minerários, como se estes fossem a única fonte de sobrevivência da nossa cidade. Mariana precisava de uma diversificação econômica, foi construído, foi proposto, construído não, foi proposto um parque industrial para a diversificação da economia de Mariana, e esse parque industrial, o local onde seria implantado, hoje serve para o embarque do minério da mineração cedro, ou seja, a diversificação econômica voltou para a própria mineração. Então, é preciso que a gente tenha o olhar mais apurado, e eu vou finalizar dizendo que, em números, para se ter uma ideia, essa pilha proposta de cerca de 140 metros de altura, equivale um pouco mais à altura do viaduto da Mutuca. equivale a duas vezes ao vão livre da ponte Rio-Niterói. E é isso que está proposto, que não vai causar dano, que não vai causar impacto, e que as populações podem ficar tranquilo. Ficar tranquilo, igual falavam com a gente até dia 5 de novembro de 2015, um mês antes do rompimento da barragem de Fundão, tivemos uma reunião lá em Bento Rodrigues, ao qual um funcionário da Samarco disse que poderia dormir embaixo da barragem porque ela é totalmente segura. Hoje, esse funcionário, eu acredito que ele deita a cabeça no travesseiro e dorme, porque essas pessoas não têm sentimento. Gostaria de finalizar dizendo que, fazendo uma analogia entre crimes, eu comparo os crimes da mineração como o estupro de vulneráveis, porque o meio ambiente é um vulnerável, e as mineradoras elas vêm constantemente estuprando esses vulneráveis. E, como se não bastasse, agora estão praticando o crime de necrofilia ambiental. Querem estuprar os cadáveres que a mineração produziu. Obrigado. Obrigado, Mauro. Passa a palavra agora a Letícia Oliveira Gomes de Faria, coordenadora estadual do Movimento Atingidos por Barragem. Boa tarde, gente. Boa tarde. Nós estamos aqui no processo dos microfones. Eu sou a Letícia, sou do MAB, do Movimento Atingidos por Barragens, como te anunciaram. Cumprimentar a mesa na pessoa da deputada Beatriz Serqueira, que está sempre conosco nas lutas, deputado Instituto Torres. Também agradecer aos companheiros de Bento Rodrigues, que nos convidaram também para estar junto aqui na audiência. E também convidar mais pessoas para estarem aqui. Como disse a Beatriz, não é nenhum assunto bom. Nós já ouvimos muitas coisas tensas e tristes nas algumas falas que nós já tivemos aqui. e é importante a gente dizer que o que está mais claro para nós é que o crime compensa. Para a empresa, é isso que vai ficando cada vez mais claro, que o crime compensa. Ela pode destruir, deixar uma barragem romper, destruir as comunidades, não pagar os atingidos, porque a grande maioria que está aqui não recebeu adequadamente pelo dano que sofreu, e são diversos os danos, então não pagam os atingidos. Não repara o meio ambiente, como disse a Mônica, o rejeito está lá, e Bento Rodrigues vai impactar o meio ambiente se for para retirar ele, mas não impacta o meio ambiente até a expansão da Samarco. Pelo jeito, é isso que a Samarco diz. Então, não repara o meio ambiente e pode voltar a funcionar e pode se propor a expandir a mineração nessas áreas, em cima dessas áreas que ela mesmo destruiu ou começou a destruir. Então, para a empresa, fica claro que o crime compensa. ela pode deixar uma barragem romper, pode causar todos os danos, pode não pagar, tanto ambiental quanto socialmente, e pode continuar minerando e expandir a sua mineração em cima dessas regiões. Ficar ficando claro que a gente já dizia no início que provavelmente o rompimento da barragem fazia parte de uma estratégia de domínio dos territórios pela Samarco e pelas mineradoras de forma geral. Então, isso vai ficando cada vez mais claro. Na reunião do Compat, que eu acompanhei junto com o pessoal de Bento Rodrigues, ficou claro que a empresa não consultou, não dialogou, não reuniu, não procurou saber a opinião da comunidade de Bento Rodrigues. A própria Samarco, os sonados estavam lá, deixaram isso claro quando foram perguntados sobre isso. Por quê? Porque eles acham que Bento Rodrigues não tem ninguém lá, não existe mais, não precisa deles conversarem com as pessoas. E Mauro e Mônica já deixaram bem claro que não é isso, que isso é a visão da empresa, é o que ela quer passar, mas que não é isso que existe de fato. Então, e é isso, a comunidade foi destruída porque a empresa decidiu, permitiu que isso acontecesse. Então, vai ficando cada vez mais claro. Camargo está lá, a comunidade, mas tem os impactos, sofreu os impactos, foi atingida. Antônio Pereira também, tem um grupo grande aqui conosco, já sofre impactos, da Samarco, da Vale, tem outras mineradoras se expandindo na região, a Leão de Ferro e outras que geram ali todo um complexo, como disse o Bernardo, não é um impacto só de um projeto que já é grande, já é problemático da Samarco, são várias mineradoras na região, a própria Samarco já existe lá. Então, tem todo um complexo de expansão de mineradoras ali naquela região, que não é à toa também que a Samarco está nesse processo de expansão e outras mineradoras também chegando, menores, elas todas ali têm um combinado, entre elas, elas já combinaram, o jogo. Entre elas, elas já combinaram. conosco, elas não querem combinar, mas entre elas, elas já combinaram como que vai ser a expansão e a exploração do minério ali naquela região. Então, vai ficando claro que é uma tentativa de dominar os territórios, de destruir os que ela ainda não destruiu, de acabar de destruir os que ela ainda não terminou de destruir e de dizer que ela destruiu alguns e que não vai dialogar mais com esses alguns, que ela acha que destruiu. Mas está bem claro que o povo resiste, é por isso que estamos aqui na audiência hoje, que viemos, que foi feita audiência, foi feita o pedido, a deputada Beatriz garantiu e o povo veio para deixar claro que há resistência e que não é assim essa história que as empresas estão contando. E aí é importante que as autoridades, o Estado, os órgãos licenciadores tenham a clareza de que é preciso olhar essa outra informação que a empresa não transmite, que ela transmite um outro tipo de informação para dizer que isso tudo que nós estamos falando aqui não existe, tornar isso tudo aqui invisível. Então, é muito importante que esses órgãos, essas autoridades consigam ter esse olhar. E um dos encaminhamentos, inclusive, da reunião do Conselho foi, de fato, reunir com as comunidades, inclusive com o Bento Rodrigues, porque ficou claro que essa marca não reuniu. Porque a ideia dela é que não tenha mais problema ali, porque ela já resolveu o problema ali com o rompimento da barragem. Mas tem, os problemas estão aí resistindo. E, além disso, também já foi falado, tem toda a situação do risco, de fato, de ter uma repetição, de ter uma nova situação ali que atinja novamente as pessoas. A implantação do empreendimento ela já atinge, porque, como já foi dito, é poeira, é barulho, e o medo. O medo já está constante naquela região. Antônio Pereira já convive com o medo há muito tempo, da barragem que já está lá da Vale, com as outras mineradoras chegando, com essa expansão. Então, tudo isso também está colocado. a implantação do empreendimento ele gera impacto e há o risco de situações de rompimento. Na pilha de estéreo não se fala rompimento, mas o Mauro já lembrou que com muita chuva a pilha de estéreo da Valoré que cedeu, chegou na 0,40. Então, nós estamos falando que há sim riscos para pilhas de estéreo que vão estar a menos de um quilômetro, a menos de meio quilômetro de casas de pessoas e de uma comunidade que existe, como o Mauro colocou aí, que é Bento Rodrigues. Existe sim, por mais que essa marca tenha outros planos. E, além disso, há correia transportadora passando por essas comunidades também, que é outro impacto ter ali. Então, isso mostra a capacidade das mineradoras de fazer os projetos com base no que elas querem, sem pensar ali ao redor a população, os danos que vão ser gerados. E nós, que estamos aqui, atingidos e atingidos, sabemos que esses danos não vão ser reparados. por mais que existam as leis estaduais e nacional agora que nós conquistamos, mas nós sabemos que tem que ter muita luta para que os danos, se esses prendimentos ocorrerem, para que os danos sejam reparados, para que as empresas reconheçam que há dano e façam alguma coisa. Por mais que tenha escrito um monte de coisa lá no relatório de impacto ambiental, no estudo de impacto ambiental, isso não é feito. Ou, se é feito, é com muita lentidão, nove anos depois, ainda tem casas em Bento e Paracatu que não estão prontas, as comunidades não estão prontas nove anos depois do rompimento da barragem, que foi um crime. Não foi um licenciamento ambiental para gerar emprego para a Mariana, como eles dizem lá. Foi um crime e a empresa, nove anos depois, não fez a reparação completa. Imagina de um empreendimento que ela diz que gera trabalho, gera emprego, traz coisas boas para a cidade. E aí é menos pior na cabeça deles. Então, é uma coisa muito séria que nós estamos aqui para isso, para fazer essa denúncia, para dizer que isso precisa ser revisto, precisa ser ouvido às comunidades atingidas, ouvido as informações diferentes das informações da empresa, porque nós sabemos que elas dominam todo o espaço, toda a fonte de informação. E dizer, também já foi dito um pouco, nós sabemos que tem que ter alternativa locacional nos estudos. Por que tem que ser nesses locais? As pessoas gostam de dizer que o movimento não gosta da mineração, que nós não queremos que acabe com a mineração. Não é isso. Nós queremos questionar a forma que a mineração é feita. Por que tem que ser nesses locais? Então, é possível ter. Agora, por que tem que ser nessa velocidade, nesse ritmo de expansão e nesses locais? Já em cima de territórios onde existem ainda pessoas, por mais que a empresa queira dominar os territórios, retirar as pessoas dali, expulsando pelo medo as pessoas dali também. A gente sabe, tem todas essas estratégias. Então, tem outros locais, mesmo que sejam mais caros, já que vai ter muito lucro com a exploração de minério, será que é possível mudar o local? Nós precisamos que isso fique claro. Por que não é possível mudar os locais, se não é possível? Isso não está claro, o Bernardo já disse que não está claro. Isso tem que ficar claro. Nós temos que obrigar a empresa a mostrar isso. Quais são as outras possibilidades de local? Para entender por que ela propõe essas comunidades. Isso tem que ficar claro para pelo menos ter algum nível de segurança na informação. No relatório de impacto ambiental, a empresa diz que ela tem o direito de expandir a mineração porque ela tem o direito de minerar. Tem minério na reserva dela, disponível, e ela tem o direito minerário, aceito pelo Estado. E aí ela diz isso. Então, por isso, ela pode propor o projeto de longo prazo. E aí nós temos que deslembrar, e também a urgência, acredito que é para isso também, faz parte desse processo, lembrar a empresa que ela tem o direito, sim, de explorar o minério. E ela vai continuar explorando. Mas ela tem que cumprir regras que o Estado brasileiro determine. Ela tem que cumprir regras ambientais, sociais, tem que cumprir as leis. E, muitas vezes, as autoridades são insuficientes para garantir esse cumprimento, por isso que a sociedade tem que se mobilizar. E é por isso que nós estamos aqui, para dizer para ela que ela não pode explorar o minério da forma que ela quer, só porque ela tem o direito minerário. Ela tem que cumprir regras também para explorar esse minério, que é um bem que está lá no subsolo, que é do povo brasileiro, não é dela. E esse direito minerário pode ser revisto também se ela não cumpre as regras que ela tem que cumprir, se ela destrói mais o meio ambiente, a sociedade, do que constrói com a exploração desse minério, desse direito minerário que ela tem lá. E, como já foi dito, não é um impacto só numa comunidade. É Bento Rodrigues, é Camargo, é Antônio Pereira, tem um grupo aqui, pessoal de Paracatu de Baixo, pessoal de Barra Longa, está todo mundo muito preocupado com o que isso pode gerar, porque nós aprendemos, diferente de vez em mente deles, nós aprendemos com o dia 5 de novembro, com o dia 25 de janeiro, e sabemos que o que acontece lá, naquela região do Alto Rio Doce, do Alto Piracicaba, do Alto Piranga, ela não fica só lá, ela chega a 600 quilômetros depois, chega lá na Foz do Rio Doce, nós aprendemos com o dia 5 de novembro isso. Então, agora, tudo o que acontece lá é do interesse de toda a bacia, de todo mundo que está abaixo. Então, tem pessoal de Águas Claras também, que já está... Mariana está um tiquinho longe, mas vieram, pessoal de Paracatu de Baixo, que foi atingido pelo rompimento de fundão, outras pessoas que não vieram, mas que estão preocupadas de outros municípios abaixo, porque nós aprendemos que isso pode chegar ali. E a sede de Mariana também é uma discussão. Eu moro em Mariana, na sede, e nós estamos vendo todo o impacto que a mineração também... A volta de funcionamento dessa marca que está trazendo para a cidade, com mais de 30 mil habitantes de população flutuante, aluguel muito caro, problemas no serviço de saúde, de educação, violência, acesso à água, tudo piorado, com o aumento da atividade minerária. Então, como que isso vai mudar? Ou isso só vai piorar? Agora, se o projeto é aprovado em longo prazo, tem mais... Isso aumenta mais ainda. Qual é a proposta? Para, de fato, isso melhorar para a cidade, para que, de fato, a cidade também consiga viver. Ainda tem a expansão da cedro, que é perto de Camargos, que é perto da sede de Mariana, que é outra mineradora também. Então, nós estamos inseridos em um cenário bem desafiante e que nós precisamos entender bem qual é o papel da sociedade civil, das autoridades e da mineração. Questionar a mineração, a forma que ela é feita, cobrar os direitos, cobrar as informações, cobrar a segurança, que é o que mais nós estamos falando aqui, e a segurança, isso não é errado, isso não pode ser crime, isso não pode ser visto como pedir o fim da mineração e acabar com a cidade de Mariana, não é isso que nós queremos. Nós queremos melhorar as condições de vida das pessoas e discutir isso profundamente, sem esconder nenhuma parte da discussão. Eu acho que é isso. Obrigada. Minério, água e energia não são mercadorias, devem ser para a soberania do povo brasileiro. Obrigado, Letícia. Passar a palavra agora para a Sandra Maria Antunes Nogueira, que é pró-reitora de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Ouro Preto e conselheira municipal do patrimônio cultural de Mariana. Tenha a palavra. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Agradeço inicialmente a oportunidade de representação da UFOP nesse espaço com um tema tão importante. Fico muito feliz de ver as comunidades aqui muito bem representadas e também as instituições que têm participado dos processos de reparação a partir dos desastres e crimes que aconteceram nos últimos anos. Cumprimento primeiro a deputada Beatriz Serqueira, assim cumprimento também a mesa e o deputado Tito Torres, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pela iniciativa e pela abertura ao diálogo junto aos atores que fazem parte dos processos de instalação e ou permanência de atividades de exploração mineral nos territórios. Eu vou me apresentar aqui inicialmente para o entendimento de como as representações institucionais das instituições de ensino superior acontecem dentro dos conselhos municipais. Eu sou docente da UFOP, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, e hoje estou como pró-reitora de Extensão e Cultura. Mas estou aqui representando a instituição dentro do Conselho de Patrimônio do Executivo Municipal do município de Mariana, pela expertise técnica que nos é solicitada como instituição dentro dessas instâncias tão importantes, que são os conselhos, que são setores dentro da gestão do Executivo Municipal, paritários e deliberativos. Então, é a minha formação complementar de planejamento urbano e territorial, com ênfase na gestão de territórios minerados, é que me colocou aqui como representante. Até então, os demais representantes no Conselho não tinham me visto, porque a minha suplente, que é a professora Flora Passos, que também tem a mesma formação e atua nas áreas de pesquisa e ensino de planejamento de territórios minerados, planejamento e gestão, estava fazendo as minhas representações até esse momento. Então, a representação da UFOP, que me alegra muito, tem vários outros docentes e discentes aqui, inclusive ocupando dentro das assessorias técnicas de outras instituições, ex-alunos que foram formados por nós, passaram por esse lugar tão importante na região, estão aqui também presentes nessa audiência. E acho que é importante a gente localizar aí a UFOP com 1.007 docentes, quase 15.000 discentes, mais de 600 técnicos administrativos como uma força, hoje, dentro dos territórios, na luta pela soberania desses territórios, mas, principalmente, dando lastro e apoio às comunidades que estão aí e ocupam esses espaços. Então, essa é a representação institucional. Eu acho que hoje a gente tem aqui o João representando o IEFA, nós estamos falando em nome do Conselho de Patrimônio de Mariana, as falas que me antecederam explicam, tanto tecnicamente, quanto até o que é ser atingido por esses desastres crimes. Eu estou aí junto dessas falas, mas eu queria chamar um pouquinho a atenção para algumas questões técnicas que têm nos colocado como conselheiros em situações, às vezes, nem tão confortáveis para nos manifestarmos mesmo dentro do espaço do conselho. Então, dada a relevância dos conselhos na gestão municipal, o funcionamento do Compat, até o momento, não promoveu aos conselheiros uma possibilidade de atuação plena e dentro de suas capacidades e habilidades. Dentre as recomendações que hoje vão ser encaminhadas aqui aos diversos atores partícipes desse processo, chamo a atenção, principalmente para direcionado ao Executivo Municipal, que propossamos atuar de forma articulada, integrada e façamos nosso papel institucional e como cidadãos nesses espaços. Eu acho que o Bernardo colocou isso muito bem, a Mônica também, mas me falta que hoje, tempestivamente, ter acesso a todos esses documentos que nos foram encaminhados como conselheiros para dar aqui um amparo técnico a essa discussão. Acho que isso ainda não nos foi possibilitado. A gente está falando aqui de uma leitura rápida, muitas vezes diagonal, do que nos foi colocado como documento extenso e que não vai me possibilitar aqui fazer uma análise técnica que poderia subsidiar melhor essa discussão aqui. Acho que aqui tem muitas pessoas na luta há muito tempo, dentro desses movimentos, com o acúmulo de conhecimento dentro da própria instituição. Então, a gente tem muitos docentes e discentes e técnicos administrativos envolvidos em trabalhos, em projetos de extensão, projetos de pesquisa e também em vários outros vieses de atuação dentro do que é atividade de exploração mineral. Então, hoje, a gente já tem um acúmulo de conhecimento, mas o conhecimento da documentação, com tempo suficiente para que ela seja analisada, é essencial para que a gente faça uma representação que seja realmente técnica e com propriedade. Eu vou finalizar a minha participação, eu acho que é importante que a plateia também, de alguma forma, participe e tenha tempo para isso, mas eu vou chamar a atenção para algumas questões técnicas que têm que ser avaliadas, se a gente for falar do que é o impacto de uma atividade de exploração minerária nos territórios. Os processos de repetição de impactos a comunidades anteriormente atingidas e que ainda não passaram por processos de reparação e compensação completos, a necessidade de observação atenta do território a ser utilizado nos empreendimentos, considerando os polígonos possíveis a partir de estudos atuais, principalmente pós-rompimento das barragens, e a manifestação expressa e clara sobre fluxos e trâmites das instituições responsáveis pela salvaguarda do patrimônio dentro desses processos. Vou adicionar um, que é a assessoria técnica aos próprios conselhos. Apesar do acúmulo, da expertise, nós precisamos de assessorias técnicas. E essas assessorias técnicas têm que sanar todas as dúvidas que os conselheiros têm, no intuito de que esses conselhos sejam realmente deliberativos, paritários, e representem as pessoas que ocupam esse espaço. Obrigada. Obrigado, Sandra, seu posicionamento. Vou passar a palavra agora para o João Paulo Martins, que é presidente do IEFA Minas Gerais. Tenha a palavra, João Paulo. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, cumprimentar a mesa aqui, deputada Beatriz, convite, deputado Tito, presidência da comissão, cumprimentar os representantes da comunidade marianense, que é atingidos. Estão hoje, inclusive, colaborando bastante na nossa compreensão do ponto de vista do IEFA como órgão técnico de análise de impacto sobre as condições da análise desse procedimento, desse processo de avaliação. Primeiramente, acho que é importante, como órgão, Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico, a gente fazer um alinhamento aqui sobre o papel do IEFA e a sua... Enfim, como se dá esse processo de análise de impacto. Porque o IEFA, hoje, como órgão de patrimônio, ele é interveniente no processo de licenciamento ambiental. O IEFA não é, provavelmente, o órgão licenciador. Ele faz, dentro das suas competências legais de análise do impacto do patrimônio cultural e no ambiente também que tem, no final, a licença ambiental que é feita. Nesse sentido, mas desde a deliberação 07 de 2014, quando o IEFA passou a regulamentar esse tipo de análise, esse tem sido cada vez mais um tema presente, constante e de grande vulto e importância no âmbito do órgão. Não por acaso, na verdade, os eventos como o próprio... O próprio acorpimento da Barragem Fundão e Mariana fizeram com que a importância dessa discussão nas análises de impacto crescesse bastante. E, nesse sentido, o órgão, ao longo desses anos, também tem procurado se estruturar, na verdade, mais, e procurar a capacitação técnica para a compreensão desse tipo de empreendimento e como se dá a análise dos seus impactos. Como eu disse, que até então não era propriamente executada. E, nesse sentido, desde que nós assumimos lá a presidência do IEFA, que agora ainda tem pouco tempo, faz pouco mais de dois meses, uma das medidas foi justamente a criação de uma comissão de avaliação de impacto ao patrimônio cultural, que não existia um setor específico no órgão para tratar, ele era dentro de outras análises que eram feitas, hoje existe, cujo coordenador dessa comissão é o Breno, que está aqui, inclusive, presente, hoje também. Nós estamos procurando, inclusive, organizar melhor essa compreensão, como as falas aqui, que me antecederam, puderam demonstrar. Na verdade, trata-se de elementos muito complexos, toda a estrutura de mineração, por exemplo, tratando especificamente desse empreendimento, assim como outros, mas especificamente da mineração, é uma estrutura bastante complexa, com muitos detalhes, que às vezes é um elemento do sistema produtivo, do modo de organização da planta minerária, que pode gerar determinado impacto. Isso é um aspecto que nós temos cada vez mais nos dedicado a compreender cada vez melhor e poder fazer uma análise desses impactos de forma que seja o mais preditivo possível dentro do âmbito de escopo de uma análise de impacto sobre o patrimônio cultural. Nesse sentido também, é importante a gente falar que o IEFA, como órgão estadual, as suas competências, elas são voltadas àqueles bens acautelados no âmbito estadual. Então, hoje, como o Bernardo falou, a princípio, na definição de área de influência, até em momento estudada por projeto longo prazo, a gente tem alguns bens acautelados federal, o Bernardo mencionou alguns, o conjunto de Santa Rita Durão, a Igreja de Messez, também tombada pelo IEFA, e os bens registrados. Aí tem uma área de abrangência um pouco maior, principalmente, já tem localizados, por exemplo, os detentores de folias e violas. Além do que, das competências que nós temos também das análises sobre comunidades tradicionais. É importante também, a gente, como a Sandra falou, na nossa deliberação, para o decorrimento e a prosseguimento da análise de impacto, falando especificamente do processo do licenciamento do projeto longo prazo da Samarco, a gente precisa ter uma série de documentos já apresentados, inclusive, a anuência dos conselhos municipais. Recentemente, foi protocolado no IEFA a anuência pelo Conselho Municipal de Patrimônio de Ouro Preto, ainda não foi apresentado de Mariana, então, nesse contexto, a análise no âmbito do IEFA sequer foi iniciada ainda, ela só será iniciada e ter prosseguimento após o cumprimento de todas essas condicionantes documentais ainda. Sobre o procedimento em si, de fato, foi protocolada uma documentação especificamente do longo prazo, ainda em 23, ano passado, foi a primeira vez que deu entrada desse procedimento no órgão, ele passou por um primeiro pedido de complementação de análise, cujo retorno foi em abril desse ano, e agora a gente está na expectativa ainda desse retorno, principalmente da documentação referente ao Conselho Municipal de Patrimônio de Mariana, para a gente dar prosseguimento na análise. É importante, eu queria ressaltar que as falas aqui feitas, elas contribuem muito para a gente compreender melhor essas relações com os bens culturais, elas são uma forma de estar mais próximo de como que esses possíveis impactos podem ter, de novo, dentro das competências específicas do órgão, mas, de qualquer forma, o patrimônio não se faz sem pessoas, então, é isso que é importante a gente levar isso tudo em consideração, e essa audiência nesse ponto, ela é bastante positiva, a gente fica muito feliz, inclusive, de estar aqui, inclusive, com a presença dessa representação. Quero dizer que, na verdade, inclusive, Sandra mencionou sobre a presença de formandos do ex-alunos da UFOP que estão participando das assessorias técnicas, estão em outros lugares também, inclusive, da presidência do IREPA, no caso, sou ex-aluno também da UFOP, e é isso, a gente tem que ter, o órgão está aberto, para a gente poder ouvir cada vez mais, ao longo dessas análises, poder compreender principalmente essa questão dos impactos cumulativos, dizer que, no âmbito da comissão que nós geramos de análise de impacto, o objetivo é esse mesmo, poder, através de um setor específico, a gente poder compreender cada vez mais essa demanda da sociedade, além das ações mais típicas e tradicionalmente compreendidas por um órgão como o IEFA, de preservação e gestão de bens culturais, a questão das análises de empreendimento cada vez mais, elas são, da forma de demanda cada vez maior, da sociedade junto aos órgãos de patrimônio, nessa relação também com as atividades econômicas. Nesse sentido, a gente se coloca à disposição, aqui também, para continuar ouvindo as contribuições, falas, e também a disposição para informar sobre os processos de análise, como eu disse, que nesse momento ainda está pendente das documentações que deveriam ser ainda apresentadas. Obrigado. Obrigado, João Paulo, presidente do IEFA, pela presença aqui, pela contribuição. Sei que o senhor tem compromisso agora, mas o Breno também vai estar aqui nos acompanhando. Muito obrigado pela participação. Passo a palavra para a Ana Carla de Carvalho Cota, moradora da comunidade Antônio Pereira, em Ouro Preto. Boa tarde. Minha comunidade presente aqui, muito orgulho de ter vocês aqui e poder representá-los. Queria cumprimentar a Beatriz, muito tempo que eu não a vejo. Gostaria de cumprimentar também o Instituto Torres pela oportunidade, meus companheiros, a Mônica, por ter me convidado, o Mauro, e todos aqui presentes. Eu começo a minha fala dizendo que eu sou uma atingida de uma lama invisível que dá realmente a continuidade desse crime que já vai fazer nove anos. E, mais do que isso, é a primeira vez que eu estou aparecendo depois de quatro meses. Eu fiquei doente. Estou exausta. Essa luta mata. Mata pessoas. E eu estou há quase três anos dentro de um quarto de hotel com dois filhos pela perseguição dessa mineradora Vale. lembrando que Samarco é Vale e BHP. Então, eu tive que sair um pouco e aceitei esse convite como uma retomada para a luta, porque a gente aprende que é resistir para existir. Então, é difícil falar nesse lugar de volta, mas também faço parte, aprendi que eu não estou sozinha. Eu faço parte da Flama, que é a Frente Mineira de Luta das Atingidas e dos Atingidos pela Mineração. Hoje também eu faço parte da Comissão dos Atingidos de Antônio Pereira, faço parte também da Associação de Moradores de Antônio Pereira e tenho ocupado vários espaços para fazer essas denúncias, porque a Ana Carla é mãe de dois adolescentes agora. A Ana Carla também é geóloga. Eu sou engenheira geóloga formada pela Universidade Federal de Ouro Preto e uma das poucas pessoas que eu vejo de fala com uma fala um pouco mais técnica da geologia, porque a gente tem muita gente da área social, mas temos poucas pessoas que dão voz a realmente o que a gente precisa de um arcabouço de estudos mais técnicos sobre essas questões de impactos mesmo. Então, o que eu quero, a primeira pergunta que eu faço para vocês, vocês têm noção de quanto de minério de ferro eu preciso explorar para as necessidades humanas? Existe um estudo? Como que eu vou dar uma expansão para essa marco se eu não sei quanto que a gente está explorando? A gente realmente necessita desse minério? Daniel está aqui, defendeu o doutorado dele, qual que é o nosso enfrentamento? Precisamos frear esse avanço. Vocês tiveram notícias, por exemplo, de navios com depósitos de minérios de ferro que a própria China não dá conta de absorver o quanto que está se explorando? Vocês têm noção de que nós temos em Carajás, no Pará, uma mina para mais de 500 anos de exploração com um minério a 70%? Em Minas Gerais, nós estamos explorando minério de ferro a 40%. 40% de ferro são as pilhas de estéreo de Carajás. Eu preciso desse minério? Me respondam. Eu preciso avançar com isso? Será que a gente não pode pesquisar mais e ter mais dados sobre realmente o que está acontecendo? A resposta a gente está vendo. A gente está vendo Minas Gerais. Eu não estou falando só de Antônio Pereira, eu não estou falando de Bento, não estou falando de Paracatu, eu estou falando de uma Serra do Curral, eu estou falando desse boom de Miniminas, essas estratégias que as empresas estão tendo cada vez mais de colocar deputados e senadores financiados para quê? Para que se flexibilize as leis ambientais? Para que cada vez mais passe a boiada? Não, gente, a gente precisa pensar realmente. O que a gente quer? Que minério é esse? Para onde ele está indo? Está indo para estoques? Lá na China? Nem a China está dando conta de absorver a quantidade de minério? E aí a fala de todos aqui. Ganância é o lucro acima das vidas humanas. Eu tenho certeza que Mariana, onde agora eu fui removida e estou em um hotel lá, o prefeito, eu acho que não tem nem mais o que fazer com o Sefem, com a verba toda, a gente está vendo um boom de eventos culturais patrocinados por Cedro Mineração, Samarco, Vale, fim de semana é dois, três, mas por quê, gente? A gente necessita disso em compensação, o que eu tenho na minha comunidade? Eu e o Daniel estávamos presentes quando um médico falou o retorno da AIDS, da gonorreia. Em Antônio Pereira, meus companheiros que estão aqui, o que está acontecendo? Nós temos um distrito colapsado, um distrito que tinha cinco mil habitantes, hoje nós temos uma população flutuante nesse distrito de cerca de cinco mil habitantes. E o que se fala desses impactos? É isso que eu estou falando? Isso, então nós tínhamos cinco mil habitantes, com as obras da descaracterização da barragem do doutor, nós temos cerca de quatro mil habitantes flutuantes. E o que esses habitantes, que progresso, gente? Vai para Antônio Pereira, esgoto a céu aberto, prostíbulos, casas de prostituições, poeira. Fala aí, eu botei aqui, álcool, drogas, poeira, nuvens de poeira. Assim, a saúde da população, como que está? Adoecimento mental, suicídios. As crianças e adolescentes doentes. Quando você diz que uma criança de oito anos começa a dormir de sapato e o pai pergunta, por quê? Porque agora eu tenho medo. É o terrorismo de barragem que está nessas comunidades. Ele escuta a sirene e ele falou para o pai, eu durmo de sapato. Por quê? Se a barragem estourar à noite, eu não vou ter condições de calçar o sapato para sair correndo. Gente, sabe, está na cara de todos nós aqui que nós não precisamos, nós precisamos veementemente proibir esses avanços. Nós não estamos mais falando de algo que é sustentabilidade. Não existe sustentabilidade na mineração. Existe uma sustentabilidade comercial de usar o copo não descartável. Mas, quando eu extraio mais do que a necessidade humana, isso é insustentável. E é insustentável à vida, porque, para vocês terem uma ideia, onde estão os reservatórios de água no quadrilátero ferrífero? Alguém sabe? Onde estão os depósitos de água? Eu pergunto para vocês. A nossa reserva? Nas serras. Mas, onde? Especificadamente no quadrilátero ferrífero, os depósitos de água estão na carapaça, que é uma canga, que tem poros, que retém essa água? Se eu retiro para minerar, eu também estou retirando a água. Sem água, não há vida. E, quando se fala de rigidez locacional do minério de ferro, porque o minério de ferro, gente, também só dá uma safra. Então, assim que o minério de ferro acabar, acabou tudo. Então, se a gente ficar nessa... Vamos explorar, explorar, nós vamos ter cidades fantásticas, porque ninguém quer saber de diversificação econômica, ninguém quer saber quantos anos tem ainda para se explorar. Se a gente vai nesse bum, 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 vamos soltar, vamos liberar, vamos explorar, vamos explorar, está tudo colapsado. Exatamente. Nós continuamos com construções de barragem que nós, dentro da geologia, há mais de 20 anos, nós temos alternativas que é em Carajás. Por que em Carajás compensa fazer extração a seco? Porque o minério lá é rico. Aqui, com o minério de ferro a 40%, não se justifica fazer uma mineração a seco, porque diminui o lucro. Então, o método mais barato é se você construir uma barragem, independente do risco. O risco está lá contabilizado. A Vale sabe quanto custa, Vale, Samarco, Cedro. Como a gente falou, a gente tem que ver uma cadeia. Não é só ampliação da Samarco, nós estamos com ampliação de Cedro, nós estamos com ampliação de Vale, tudo nesses territórios. Então, quando a gente começa a observar que o buraco é muito mais embaixo, a gente precisa de ter pessoas que venham aqui e dão voz para que façam as pessoas terem um pensamento crítico do que realmente está por trás disso. Lucro, ganância. Basta desse lucro acima das vidas humanas. Eu queria só colocar aqui para vocês que em Mariana também a gente já está colapsado. Habitação em Mariana. Gente, nós estamos com estudos de evasão de estudantes de 23% porque não dão conta de pagar as casas, os aluguéis. Está tão exorbitante. E o que eu estou fazendo? Isso é, por um acaso, progresso? Quando eu estou freando que a população que vem para estudar, para a gente melhorar, ela tem que sair porque não dá conta? Então, gente, eu estou tornando uma população cada vez mais escravizada porque os salários não são dignos. não têm. Vocês podem ter noção do que não é vantajoso trabalhar na mineração. Embora aqueles trabalhadores morrem em e não têm morte. Nós não falamos do trânsito. As estradas comportam? Cadê os estudos, gente? Me mostrem nesses impactos aí o que vai ser feito com as nossas rodovias e o número de mortes que nós tivemos nas rodovias. Então, não compensa. Nós estamos, temos aqui, eu não vou repetir algumas falas da Mônica que são as mesmas da minha, do Mauro, dela, mas eu queria realmente trazer isso daqui. A nossa comunidade garimpeira, cadê meus garimpeiros presentes aqui que não são reconhecidos? Antônio Pereira, 300 anos. E aí, o que a gente pode fazer uma analogia que eu quero colocar na cabeça de todo mundo, o que aconteceu com o ciclo do ouro? O que aconteceu no final do ciclo do ouro? Nós tivemos pobreza, nós tivemos... Então, nós também estamos vendo o final do ciclo do minério de ferro, se a gente continuar explorando dessa forma que a gente está vendo cada vez mais avançando, avançando, sem pensar realmente no futuro. Para mais que isso, eu queria deixar aqui, eu coloquei aqui que nós temos hoje a população de Mariana extrapolada. Eu estava conversando com o André, que eu espero que ele fale um pouco aqui, que a gente tem que pensar, sim, em como nós teremos um futuro numa cidade que já não comporta mais nenhuma pessoa de fora. E eu não vi ninguém falar aqui de que este projeto vai levar na primeira fase dele, de avanço, mais 4 mil pessoas para esses territórios. Como? A gente não absorve. Então, assim, eu queria realmente sair daqui com uma voz, sim, de uma atingida, de que tem passado por inúmeras retaliações, por inúmeras coisas, querendo me silenciar o tempo inteiro. Eu já escutei de dentro que eu estou cuspindo no prato que eu comi, e é por isso que eu sou retalhada, porque eu trabalhei na Vale, trabalhei no setor de barragem. É crime, foi crime, a gente já sabia, todo mundo sabia, mas não vão me silenciar. Eu peço realmente que, sim, para mim, orações, para mim, para a minha família. E a questão das pilhas também, que eu só não falei, a gente fala muito de rompimento de barragem. Onde estão os estudos de estabilidade dessas pilhas? A pilha de Xingu, lá em Mariana, ela foi feita em cima sem um sistema de drenagem. Ela é uma pilha que corre um risco muito grande. E tive ciência de que os trabalhadores já estão usando dispositivos na cintura para que, se houver um rompimento, como o corpo resfria, então ele vai emitir um sinal de GPS para saber exatamente a localização desse corpo. Isso na pilha de Xingu. Quem me falou foi uma denúncia de um colega meu, porque os geólogos estão silenciados, porque o mercado está tão quente, tão quente que esses profissionais, devido às suas necessidades, estão absorvidas pelo mercado. Então, gente, o meu recado aqui é que nós, juntos, um povo unido, jamais será vencido. E cada um de nós aqui atingidos precisamos fazer essa luta, precisamos resistir, e que eu realmente acredito que existe algo para frear e inibir esse avanço dessa mineração. nós precisamos acabar com isso, nós não precisamos desse avanço da Samarco. Obrigada, gente. Obrigado, Ana Carla, pela sua participação. Passo a palavra agora ao Gilmar, dos Passos Nunes, representante e assessoria técnica independente de Mariana Caritas. Tenha a palavra. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento aqui a todos da mesa. Eu, como assessor técnico, tenho acompanhado ao longo dos últimos anos algumas famílias nos atendimentos que a gente faz de forma individual, coletiva. E, como arquiteto e restaurador, eu trabalho nas duas frentes, como assessor técnico, ex-aluno da UFOP e do Instituto Federal de Minas Gerais, em Rio do Preto. E, acompanhando as famílias e a comunidade, algo ficou muito claro em um desses atendimentos, quando uma colega de trabalho, a gente estava em Bento, e ela me levou até as ruínas da casa dela, totalmente submersa pela lama de rejeitos. E era possível ver nos olhos dela a tranquilidade, apesar de tudo que aconteceu, mas a tranquilidade dela estar em casa. Isso representa que a história desse povo não foi apagada. Ela me mostrou a casa da tia que ficava atrás e a gente viu um sobressalto, assim, no rejeito de lama, em que ela falou que ela pegou uma pedra que estava do lado, ficou ali alguns minutos escavando e encontrou um cobertor e uma manta, que eram de sua propriedade. A maioria, acredito, que descartaria aquilo, mas ao invés disso ela levou para casa, lavou por muito tempo e até hoje ela usa com toda propriedade de algo que era dela. Então a memória desse povo continua lá intacta. A história deles foi um pouco desviada por tudo que aconteceu, mas nada do que eles têm pela comunidade, pela terra deles se perdeu. E essas manobras que a gente entende, que a gente percebe nas reuniões do Conselho como a substituição da maioria dos membros do Conselho, patrimônio de Mariana, por exemplo, isso não apaga aquilo que eles querem, a garantia que eles querem da terra que sempre foi deles. Então toda a memória deles continua lá. Não tem manobra que possa ser feita pela mineração, pelo poder municipal, pelo poder público municipal que vá mudar isso. Outro ponto que também me foi relatado por eles, acredito que boa parte conheça, o caminho da Estadreal é todo demarcado por tótens, por marcos. E há indícios de que dois desses pontos que passavam por Bento, o Mauro, o Mônica, Marquinhos estão aqui e sabem bem disso, eles foram alterados para que eles passassem pelo novo reassentamento. O motivo disso a gente não consegue afirmar, mas é muito estranho esse tipo de manobra para possibilitar qualquer coisa. A Estrada Real é tombada, é um monumento nacional, isso não tem como ser, isso não é cabível, é estranho algo assim. E a gente visualiza isso e tenta auxiliar as famílias e a comunidade para que eles continuem na briga. Eles têm total propriedade disso, mas a gente tenta o mínimo possível cercá-los de instrumentos técnicos para continuar nessa briga, para continuar nessa luta. E eu, como assessor, represento a assessoria Caritas, seis meses atrás a gente tinha três vezes a equipe que temos hoje. Então a gente também vem sofrendo retaliações, os nossos planos de trabalho não vêm sendo renovados, a gente continua na briga por eles, pelo apoio a eles, a gente vem tentando também, eles vêm tentando calar a assessoria. Eu gostaria aqui também de deixar claro que em 2016 foi feito, foi pelo Compat, o tombamento provisório de Bento Rodrigues e de Paracatu. Estamos em 2024 e esse tombamento não teve nada, não teve andamento. Ele foi instituído e parou. Agora a gente tem um plano, um pedido de plano de ampliação da Samar que esse plano continua parado. tanto Bento quanto Paracatu quanto as outras comunidades continuam em risco e a gente não tem movimentação para um tombamento, para proteção, para salvar a guarda dessa história, da memória dessas comunidades como um todo. Então eu gostaria também que isso ficasse registrado para que a gente tenha o mínimo de celeridade para continuar com isso. Porque como a gente todos aqui, como já foi falado, a gente está vendo o avanço. As manobras que vêm sendo instaladas e executadas por eles. E a gente, como assessoria, a gente teme também pela história, pela memória dessa comunidade. E, por último, finalizando, na última reunião do Conselho, a Samarco deixou claro que no levantamento para a salvaguarda, para levantamento, na verdade, o mapeamento dessas tradições, algumas comunidades foram ouvidas, mas a comunidade não. Eles fizeram o levantamento do material que eles levantaram anos antes sem ouvir a comunidade. Isso fica muito claro a retaliação a eles. A gente não pode dizer exatamente o porquê, mas que eles um dia esclareçam por que essas pilhas, essas estruturas têm que ficar ali. Depois de tudo que aconteceu, é incabível que isso continue. Finalizo. Obrigado, Gilmar. pelas suas palavras. Vou passar a palavra agora para o Ronald Carvalho Guerra, vice-presidente do Instituto Guaicoí, coordenador do projeto de assessoria técnica independente em Antônio Pereira. Tenha a palavra, Ronald. Cumprimento o presidente da comissão, deputado Tito, Beatriz Serqueira. Cumprimento principalmente aqui as pessoas atingidas que estão aqui. Todos nós somos atingidos, mas vocês são os mais atingidos de todos esses processos minerários e muitas vezes invisibilizados e não ouvidos. Eu me considero atingido, eu estou como vice-presidente do Instituto Guaicoí, tenho feito os trabalhos de coordenação da assessoria técnica independente de Antônio Pereira e a gente sabe que esses essas sobreposições de processos minerários e todo esse conjunto é sobreposição de dano. Não é o nosso objeto aqui tratar a questão da Samarco, da assessoria técnica independente, mas é nosso trabalho promover a organização social da comunidade de Antônio Pereira para que eles possam lutar pelos seus direitos. e eu acho que isso a gente está construindo no território, através de uma participação informada, de um processo amplo de comunicação e organização dessas comunidades. A maior entrega que eu acho que a gente fez agora recente, a Ana Carla falou disso, foi a revitalização da comissão de atingidos. Hoje nós temos uma comissão de atingidos de Antônio Pereira com 55 pessoas representando todos os territórios num processo de um ano de construção dessa representação. Então, eu entendo que a comunidade hoje está mais fortalecida para fazer esses enfrentamentos. Num território que é cumulativo e cinético os impactos de todas as minerações que estão ali. E aí, nesse ponto também, eu, como morador de São Bartolomeu, eu me considero atingido. Atingido por uma mineração que está no nosso entorno e que cada vez mais nós estamos sendo surpreendidos por processos minerários e por licenciamentos sumários dentro desse território. Eu falo que é uma epidemia de minerações ali naquele território, mas a gente sabe que por detrás estão as grandes minerações. São elas que compram esse minério e exportam o minério. A gente pensar que na rodovia 356, 040, a quantidade de carreta de mineração, então, eu sou atingido o tempo todo. Eu saio de São Bartolomeu, eu venho parar aqui, eu tenho risco de sofrer um acidente grave. Então, cada um de nós tem esse risco. Porque minério agora é transportado em rodovia. É a forma que foi feito para que não se façam maiores investimentos, por causa dos interesses econômicos. Mas quem compra esse minério? Esse minério que transita na 040 aqui, ele vai para a mina de fábrica. A maior parte, 60% do minério que é exportado de fábrica perto de Congonhas, no município de Ouro Preto, é minério que vem desses caminhões todos aqui. É cedro, mineração, ferro puro e as outras que estão tentando chegar no território. Então, a gente tem que pensar que o efeito é sinérgico. Recentemente, a gente teve que fazer um trabalho junto com a comunidade de um processo minerário, de a entrada de um licenciamento de mineração da Leão de Ferro Mineração, que, impressionantemente, inclusive, anuências foram dadas pelo município para esse processo de mineração. Eu nem tinha essa informação. O Conselho de Meio Ambiente anuiu, de Ouro Preto, anuiu para a expansão da Samarco. Nessa época, eu participava do Conselho. Nós fizemos um acordo de que não iríamos na reunião para exoasiar. Infelizmente, perdemos por um voto. porque perdemos por um voto e agora acabei de ter essa informação que o Compatri deu a anuência. Compatri de Ouro Preto, a discussão está em Mariana, mas a gente sabe que a gente sempre sai perdendo nesse processo. Tanto no processo de licenciamento, a gente sai perdendo. Um outro método que ocorre muito, que essa semana eu até presenciei, a gente estava com um incêndio grande, florestal, na região do Botafogo. Quem chega em Ouro Preto é a entrada de Ouro Preto. Esse incêndio, ele é recorrente, porque ali é uma área de interesse minerário, mais um grupo, são cinco minerações que querem chegar lá, nessa área. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito também nas discussões dos processos de licenciamento, como segurar a expansão da mineração. Nós estamos discutindo a expansão da Samar, mas a gente tem que pensar como segurar. Como se pensa num processo de mineração numa rodovia como é a 356, que passa por Antônio Pereira, passa por vários distritos, passa dentro de Mariana, passa no entorno de Ouro Preto, com um nível desse de transporte de minério no seu território. Recentemente, houve um acordo de Mariana de tirar um pouco do minério que vinha pela rodovia do contorno, passando por Mariana e Ouro Preto, que fosse adquirido direto pelo complexo de Fazendão da Vale. Minério que é transportado em rodovia da sede de mineração. Então, o que aconteceu? Antônio Pereira, agora, mal dorme à beira da rodovia, porque as carretas estão passando lá direto. Então, se não é problema para Antônio Pereira, a decisão, ela é feita sem ouvir as comunidades atingidas. Então, esse processo, no caso da Samarco, a gente, como assessoria técnica, falando que não era nosso objeto, mas a gente acompanhou as audiências, trabalhou a organização da comunidade para participar das audiências, fizemos um documento que foi encaminhado do processo de licenciamento, esse documento, foi encaminhado aqui também, mas a gente sabe que esse documento é pró-forma, porque ele faz parte, ouve, teve audiência, as pessoas foram ouvidas e o licenciamento sai sumariamente da mesma forma. A gente está aí discutindo a pilha de rejeito, que eu não considero pilha de estéreo, mas é pilha de rejeito que nós falamos muito aqui, ela está sendo aprovada no licenciamento, não houve a opção nem de tentar outra escolha, não houve, não, não se muda nada naquele estudo que está ali em função, então a gente está fazendo isso pró-forma, e aí reforço, então o princípio é que essa organização das pessoas é fundamental, então o trabalho nosso que a gente pode, e eu acho que a gente tem que fazer isso mais, é levar para a comunidade de Antônio Pereira e para as outras comunidades que também estão se organizando, é levar esse processo de luta e de que as pessoas se manifestem, então acho que a gente tem que levar para a comissão, para 55 pessoas, e a gente sabe que essas pessoas da comissão estão fragilizadas, como é o caso da Ana Carla, que já há alguns meses a gente estava preocupado com a situação dela, porque é muito difícil ficar dois anos morando num hotel, sendo tratada da forma como é, ela está mostrando lá nos acordos com a Vale, que a casa que ela precisa alugar, a casa que ela ia receber para morar um piso de madeira podre. Então a gente sabe como que elas, as pessoas atingidas são tratadas pelos interesses econômicos. E aí, para reforçar, como eu acho que a gente precisa segurar, e a gente tem pouco prazo, nesse documento que a gente encaminhou, existe uma estratégia que eu acho que é fundamental, e ela sai aqui como uma proposta para todas as comunidades aqui, uma proposta que seja, a gente tem o apoio da Assembleia, dos deputados, porque a gente fala, e há muito tempo a gente fala, de tentar construir um processo de proteção daquela serra de Ouro Preto, que a gente fala que é a serra de Antônio Pereira, que é o conjunto de serras que sai do complexo do Timbopeba, porque dali para frente é complexo minerário, só vamos conseguir resguardar o que é o Parque do Gandarela, mas pelo menos esse trecho de serra, ele tem um mecanismo maior de proteção, e ele passa justamente onde a estrada da purificação, que também as comunidades que são atingidas pela estrada, que é São Sebastião, São João, estão preocupados, para que não seja uma via da mineração, tentando segurar esse processo, uma estrada que é importante para Antônio Pereira, que liga Antônio Pereira ao Centro de Ouro Preto, mas ela não pode passar a ser fluxo da mineração, porque quando congestiona 3, 5, 6, e ela congestiona todo dia, os carros de mineração estão tentando cortar os atalhos passando por ela. Então, a gente tentar segurar uma proteção mais ampla, de aproveitar na discussão do licenciamento, de criar uma unidade de conservação, porque tem recurso para isso no próprio licenciamento, uma unidade que proteja toda essa serra, passe pela região do Morro de Santana, onde estão as ruínas do Gogô, e que estão cada vez mais pressionadas pelo crescimento urbano de Mariana, porque o bairro de Santana vai cada vez mais chegando perto das ruínas, ruínas que são um acervo arqueológico fundamental, e não cuidado com o devido cuidado, e depois pegar toda a serra, que ela faz uma curva, que é aquela curva que a gente vê quando a gente vê o quadrilato ferro, que passa pelo Morro de... passa por cima de Passagem de Mariana, Morro de Santana, que tem um outro conjunto arqueológico muito fundamental e possa chegar mais próximo de toda a região ali e, quem sabe, a gente ligar toda a proteção dessa serra, passando pelo São Sebastião, pelo São João e chegar até na região do Botafogo, que é hoje um dos grandes interesses de mineração. É uma reserva de minério imensa que está sob a ameaça desses interesses. Esses interesses, eles vêm de forma... Uma teia. porque eles vêm com pequenos grupos minerários. Miniminas. É, que a gente não sabe nem quem são os grupos societários desses, pequenos grupos. Mas a gente sabe muito bem que o interesse ali é das grandes mineradoras. Então, assim, fica a sugestão, o Instituto Guaicui pode contribuir para que a gente avance numa proposta de fazer um estudo mais adequado e pensando muito bem na situação que a gente está vivendo, de política pública num Estado de Minas Gerais que está cada vez mais abrindo as portas para o crescimento econômico da mineração com licenciamentos sumários. Quem sabe também, às vezes, até o início fosse tentar que seja um monumento natural que não tem conflitos de desapropriação. As pessoas podem ser proprietárias na área, mas um monumento natural da Serra de Ouro Preto, da Serra do Ouro, o que seja, monumento natural e quem sabe até um monumento federal, que aí a gente conseguiria um fortalecimento muito grande em relação ao Parque Nacional da Serra do Gandarela e segurava futuros processos minerais, porque os conselhos ambientais não seguram, pelo contrário, fazem essas anuências, os conselhos de patrimônio não estão segurando, porque os municípios têm interesses em relação aos processos minerais. Eles estão o tempo inteiro fazendo essas aprovações, muitas vezes até sem a gente ter conhecimento, sem a população. E muitos licenciamentos estão vindo aí, não passa nem por audiência pública. As comunidades não são nem chamadas para uma discussão mais ampla. Então, coloco aqui à disposição, eu acho que é importante a gente pensar quanto mais estratégia a gente garanta para proteger tanto o nosso patrimônio cultural como o nosso patrimônio histórico e o nosso patrimônio natural. E o melhor mecanismo é através das políticas de proteção, porque no campo do meio ambiente a gente está com as portas abertas para os interesses econômicos. Obrigada. pelo seu pronunciamento. Vou passar a palavra agora para o Anderson Silva de Aguilar, secretário municipal de meio ambiente de Mariana, representando o Cristiano Vilas Boas, vice-prefeito. Obrigado. Tem a palavra o Anderson. Primeiro, boa tarde a todos, a todas. Cumprimentar a mesa, deputado Tito, deputada Beatriz, obrigado pelo convite. Cumprimentar a todos aqui presentes, cumprimentar o meu colega também da prefeitura, o doutor Gustavo, que é o secretário de Cultura e Patrimônio, que está aqui conosco. Fazer algumas falas breves aqui em relação a tudo que foi dito e também o nosso papel em relação a todo esse processo. Bom, primeiro, acho que cabe trazer aqui para todos, não sei se é de conhecimento, talvez é da maioria, mas não é de todos, o prefeito Celso Cota, ele assumiu a prefeitura de Mariana em agosto do ano passado. Consequência de processos judiciais, eleitorais, que não vem aqui ao caso, mas somente nessa data ele assumiu a prefeitura e colocou o seu plano de governo em execução. Já vou pedir desculpa porque estou um pouquinho ruim de garganta, então vou cometer algumas gafes aqui. Eu fui para a Secretaria de Meio Ambiente em outubro do ano passado e a gente vem desenvolvendo os trabalhos. Digo isso porque foi feita uma fala aqui relativo às anuências que foram retiradas de pauta e, de fato, elas foram retiradas de pauta na ocasião que o prefeito assumiu a prefeitura novamente. em uma situação de diagnóstico muito rápido. O prefeito, um grande conhecedor da cidade e também dos problemas da cidade, tomou essa estratégia. Mariana, hoje, sofre, já foi falado aqui, inclusive, pela colega, por uma população flutuante. Isso está oficialmente colocado na base do IBGE. O IBGE apontou isso no último censo. Essa população flutuante é na casa de 32 mil pessoas, sendo que a população oficial é em torno de 63, quase 64 mil pessoas. Em outubro a novembro do ano passado, nós fizemos uns levantamentos sobre serviços públicos prestados pela prefeitura, especialmente coleta de lixo, abastecimento de água, esgotamento sanitário, serviços de saúde e percentual do atendimento de saúde relativo ao quantitativo de população dentro do município, matrículas escolares e atendimento escolar, agenda do esporte. Na maioria dos casos, nós chegamos a números representativos na ordem de 110 a 120 mil pessoas de atendimento. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, no caso do lixo, há um índice, que é o índice mais conservador do Brasil, que é do IPEA, do Instituto Brasileiro de Pesquisas Econômicas Aplicada. Ele diz o seguinte, que cada pessoa gera um quilo de lixo por dia. E aí a gente pegou o volume total de lixo que é depositado no aterro sanitário e houve meses, no ano passado, que chegou a uma quantitativa de 120 mil pessoas no município de Mariana. E o IBGE está apontando 63 mil e 800 alguma coisa. Lembrando que o município recebe pelo Fundo de Participação dos Municípios aquele que está ligado também à sua população. assim como outros índices também de repasse, que também não quero entrar neles aqui. Mas esse é um dos problemas. Eu não quero também repetir aqui, especialmente, sua fala, que foi muito feliz em tudo que você falou, mas Mariana tem problema em relação a trânsito, arruamento, população e situação de rua. O centro histórico está sofrendo impacto pelos trânsitos de veículos. Mariana não foi projetado, especialmente o centro histórico, para trânsito de caminhonete, micro-ônibus. É um trânsito anormal para a cidade. E foi, então, por causa de todo esse diagnóstico que foi feito, então, nos meses de outubro e novembro, foi criado um plano de ação com ações de curto, médio e a longo prazo. Esse plano, evidentemente, ele traz muito conceito de obra. Então, foi projetada uma alça viária para retirar o trânsito de veículos de dentro de Mariana, porque o caminho para as mineradoras, deputados, passa por dentro de Mariana. Larjeando o centro histórico, você não chega nas mineradoras se não passar pelo centro de Mariana. Há dois caminhos pela rodovia, pega um acesso posterior e o outro pelo centro. Mas, vez por outro, tem muito engarrafamento. Acho que alguém está falando isso aí. Engarrafamento é uma loucura, especialmente nos horários de pico, que é na parte da manhã e na parte da tarde. Mas, agora, na hora do almoço também, tem sido, não é isso? Tem sido muito complicado. Então, um dos projetos é uma alça viária. Essa alça viária, evidentemente, ela tem um valor de investimento elevado. O outro projeto é um projeto que já existe há mais de dez anos. Foi na ocasião, em uma outra ocasião, que o Celso foi prefeito da cidade, que trata da construção do Boulevard Ribeirão do Carmo, que vai melhorar a circulação de pessoas, vai fazer com que o trânsito aconteça especialmente a pé ou por bicicleta, com a ideia de incluir veículos elétricos também, e eles possam acessar o centro histórico de Mariana e diminuir o impacto de veículos e, de forma, então, com infraestrutura, proibir também o trânsito dentro dessas áreas. Lembrando que o centro histórico de Mariana é um centro vivo, então, você tem hotel, tem escola, inclusive escola que atende todas as faixas de ensino, hotéis, farmácias e todo o tipo de comércio funciona dentro do centro histórico. Então, é necessário uma estratégia para que isso aconteça de uma forma planejada, equilibrada. Bom, considerando esse diagnóstico, então, e todos esses problemas, as anuências foram retiradas. E, entrando agora em particular no assunto anuência, eu vou falar primeiramente sobre a anuência ambiental, porque eu estou como secretário de meio ambiente e acho que é o tema que principalmente me cabe, mas também eu sou conselheiro do Conselho de Patrimônio, mas vindo à anuência ambiental. Bom, a anuência do município está prevista em uma resolução do CONAMA de 1997, ela é bem clara ao dizer na resolução do CONAMA que o município deve declarar a conformidade de um projeto em relação ao plano diretor e à lei de uso e ocupação do solo. Bom, no governo recente, federal, foi publicada a Lei da Liberdade Econômica, em um dos seus artigos, trouxe um entendimento que é praticado em alguns dos ministérios, que essa declaração prevista na resolução CONAMA não se aplicaria mais nos processos de licenciamento ambiental. Quando a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e o governador da ocasião publicaram o decreto 47.383, e colocando lá de forma muito categórica e clara a necessidade de se ter a declaração do município para sequência do processo de licenciamento ambiental. Então, em Minas Gerais, essa declaração está garantida. em outros estados não é exatamente essa a realidade. Acho que esse é um ponto importante que precisa ser dito também. Um outro ponto é que Mariana goza de certo privilégio porque editou em 2017, pelo prefeito daquela ocasião, a Lei Complementar 168, que cria para essa declaração de conformidade uma contrapartida ambiental. Essa contrapartida ambiental, ela visa diminuir pelo menos a distância que é o processo de licenciamento ambiental praticado no âmbito do Estado e as ações realizadas no âmbito local pelo governo municipal. Essa lei, ela passou, ela tem passado, na verdade, por um processo de inconstitucionalidade. Uma empresa inconformada com o valor que tinha que pagar sobre a declaração de conformidade, entrou com uma ação através de uma entidade representativa. Atualmente, essa ação está no STF. Pela informação que nós temos, mas nós não vimos o documento ainda, Mariana ganhou a ação, o que é um marco para todos os outros municípios mineiros terem uma legislação pelo menos parecida para resguardar valores que sejam, no mínimo, condizentes com os impactos ambientais que aquele município vai sofrer. Ou ainda, no mínimo, que possa diminuir essa distância entre o licenciamento que acontece no âmbito estadual e os impactos que ficam no âmbito municipal. Bom, para fazer essa declaração, a empresa apresenta qual é o valor do investimento que ela tem para aquele projeto. Em agosto do ano passado, o valor dessa compensação, dessa contrapartida, estava chegando na casa de 10 milhões. Alguém disse isso aqui, não me recordo mais quem falou. E o prefeito retirou por causa desse diagnóstico. ele retirou, a gente fez o diagnóstico e, então, foi feita uma reavaliação pelos técnicos da própria secretaria, junto com a secretaria também de fazenda e de planejamento que auxiliaram. A gente chegou a um valor de 60 milhões e esse valor foi majorado para 80 milhões, consequência, inclusive, desse trânsito e também dos empregados que vão trabalhar nesse projeto de ampliação. que é na ordem de 3 mil pessoas. Alguém falou 4 mil, o número que eu tenho é 3, mas pode ser que seja 4. Esse número é escalonado, não é de uma única vez que essas 3 mil pessoas estarão trabalhando, vai um grupo de 1.500 pessoas, faz uma parte do trabalho, esse grupo vai embora, em tese, pelo menos, porque a gente tem notado que a população flutuante aumenta porque trabalhadores chegam para Mariana e encontram uma cidade com, apesar de tudo o que a gente tem de impacto, uma realidade muito boa e não retornam para os seus municípios de origem. Mas o que foi apresentado foi isso, uma escala de trabalhadores que iriam participar desse projeto, um grupo maior, primeiro, entre 1.000 a 1.500 pessoas, depois um grupo menor, 800 pessoas, depois um grupo menor, ainda, de 300 em 200 pessoas, finalizando a 3.000 pessoas e depois seriam cargos fixos do projeto realmente de ampliação. Bom, com base no impacto viário que já tem e nesse incremento de pessoas que estavam indo para Mariana, associado com os serviços que são realizados pelo município, que é fornecimento de água, coleta de lixo, tratamento de esgoto, alguém vai até dizer que a Mariana não tem tratamento de esgoto, mas tem sido realizado e o pouco que tem sido realizado é caro, não é barato e o fornecimento de água, o tratamento de água também não é algo barato. Enfim, o que estou dizendo é que essa majoração do valor para 80 milhões foi em todas essas considerações, nobres deputados. Bom, então o Conselho, a Secretaria do Meio Ambiente fez um parecer, avaliou o EIA-RIMA apresentado pela empresa, esse EIA-RIMA a empresa nos apresentou, mas a gente obteve a cópia oficial que está nos autos do processo na SEMAD, que agora a competência é da FEAN, na ocasião, na SEMAD, e a gente trabalhou com aquele EIA-RIMA do processo oficial, pedimos informações complementares, fizemos vistoria, fizemos um parecer técnico sugestivo ao CODEMA e fizemos uma reunião em que foi necessário para essa reunião alterar a composição do CODEMA porque ela não estava nos ditos da legislação, ela não cumpriu o requisito da paridade, a paridade não estava sendo cumprida, então resolveu a legalidade da paridade, foi colocado em pauta e foi aprovado com condicionantes. Os impactos identificados é importante também dizer e não sei se isso que eu vou dizer agrada a todos, mas quando eu saio de casa eu gero impacto, uma mineração vai gerar impacto também, não existe impacto zero, também não existe risco zero, vai haver impacto sim, se houve alguma fala em algum momento de que não vai ter impacto, essa fala infelizmente a gente precisa verificar, porque vai haver impacto. A legislação ambiental diz que os impactos devem ser mitigados, o que quer dizer minimizados, reduzidos, à medida do que for possível dentro das técnicas de engenharia e naquilo que não for possível eles devem ser compensados. Nós avaliamos os impactos então dentro do EIA-RIMA, do estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, verificamos as compensações que já estavam propostas para o governo do Estado, algumas delas não são de competência do município, o município realmente não entrou, por exemplo, compensação da supressão de Mata Atlântica, legislação federal e atribuição, o governo federal passou para o governo estadual, então não é competência do município entrar dentro desse assunto, reposição florestal, a mesma coisa e outros itens aqui, que não vou adiantar aqui, porque a gente ia ficar aqui muito tempo. Desculpa, vou tentar ser rápido aqui nos cinco minutos. Contudo, nós verificamos com os estudos que foram apresentados que os parâmetros de ruído, poeira e vibração, eles apresentaram pelos estudos de que não haveria impacto para as comunidades. Nós chamamos uma reunião técnica com a Samarco, a gente fez a pergunta se isso realmente não traria nenhum impacto à comunidade, eles disseram que não e aí a nossa colocação foi o seguinte, então vocês não vão se importar de fazer monitoramentos automatizados, telemetrados, com envios ao repositório da FEAM, que é o órgão responsável por receber todos esses monitoramentos, com repasso para o município e no exercício de polícia administrativa que é concorrente, a gente fazia a autuação em embargo e exercia a nossa competência. Eles disseram que não e isso foi para o nosso parecer que foi aprovado pelo Codema, na reunião e ainda o Codema colocou uma outra proposta de condicionante que é ligado a uma cavidade natural que é conhecida como sítio de Mirandinha, essa cavidade está classificada como cavidade de máxima relevância. Pela legislação federal, isso também está delegado para o Estado a gestão das cavidades naturais, mas pela legislação federal, ela não pode sofrer impactos negativos irreversíveis e ela tem que ter um raio de proteção, raio na verdade é um buffer, mas enfim, um raio para ficar simples a linguagem, de 250 metros. Além disso, que a legislação federal já obriga a ter, e isso já está colocado, inclusive com o processo do IFAM para a continuidade da avaliação da relevância da cavidade, já que ela tem pinturas rupestres, foi proposto também que fosse realizado um estudo para verificar através desse estudo a viabilidade de uma criação de uma unidade de conservação de proteção integral. O colega da Guacui falou aqui de forma muito interessante, está aqui atrás, muito interessante pela, na legislação federal, 9985, o decreto 4340, ele falou com muita particularidade, então eles vão seguir aquele ditame e seguir o rito do ICMBio para fazer esse estudo e se o estudo apontar que essa área pode ser uma área visitável e ser uma unidade de conservação, assim será, porque já está na condicionante que o município colocou. E aí, lembrando, quem faz a autorização não é o município, é o Estado, mas no âmbito da nossa competência, na parte ambiental, nós conseguimos todos esses avanços, majorar o valor da compensação, mesmo com a legislação sendo questionada pelo setor minerário e até então ela vale, está valendo para o município de Mariana e o exemplo para todos os outros municípios. E essa declaração ainda não foi emitida, deputada, deputado, foi aprovada pelo Codema, mas ela ainda não foi emitida. Por quê? Porque dentro do município ainda, respeitando a resolução do CONEP, o presidente aqui do IEFA falou um pouquinho sobre isso, o patrimônio, ele entra como um órgão interveniente dentro do licenciamento ambiental, porém a licença ambiental, ela não foi efeitos se a questão do patrimônio não for tratada. E a resolução do CONEP, ela fala que para o IEFA fazer a avaliação final, precisa da anuência dos conselhos municipais de patrimônio, trazendo aquilo que os conselhos têm de relevância no município. E aí o destaque é que na reunião do Codema, acho que foi o Eduardo que colocou na ocasião, não lembro agora, se é, se você me corrija, por favor, uma festividade que não tinha sido apontada nos estudos e que a gente pediu que fosse colocada dentro do hall de bens e materiais para avaliação do Compart, hoje já está dentro desse hall lá e está em avaliação. Então já foi feita uma sequência de reuniões desde o ano passado, pelo menos desde outubro do ano passado, sobre o projeto da Samarco a longo prazo. Foi feita uma nova composição do Conselho por uma notificação que o município recebeu e também pela ausência de alguns conselheiros que não participavam do Conselho e também feria a paridade na ocasião. Então, depois desse remanejamento necessário, foi feita uma reunião e dentro do que se prevê o regimento do próprio Conselho foi pedido adiamento, quase unanimidade pela maioria dos conselheiros do Compart. Esse adiamento, então, ele vence no dia 6 de setembro, quando é a próxima reunião, e aí, então, vai ter votação do Conselho, salvo as outras prerrogativas que os conselheiros têm para avaliação desse projeto. Em avaliando de forma positiva, será encaminhado, então, a anuência do Codema para a senatura do prefeito e encaminhamento das duas anuências, a ambiental e a de patrimônio, para que a Samarco encaminhe para o Estado, para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e para o IEFA. só acrescentar algumas coisas aqui, deputados, eu sei que eu devo ter estourado meu tempo já, mas é porque é importante, realmente, eu queria primeiro colocar à disposição a Secretaria do Meio Ambiente, eu estou aqui representando o vice-prefeito e assim também o próprio prefeito, então, colocar a Secretaria do Meio Ambiente, mas toda a prefeitura, para essa discussão técnica, e a discussão técnica, às vezes, ela é muito exaustiva, então, a gente pede que a comunidade sempre vá acompanhada das ATIs, porque a ATI tem condição de levar profissionais da área do direito, da área de engenharia e fazer o devido debate e o esclarecimento. Por último, só para falar em relação à questão do tombamento, então, tem um tombamento provisório feito pelo Compat, foi criado um GT através de decreto municipal, esse GT, ele tem a prerrogativa de fazer a contratação, fazer um termo de referência para a contratação de um diagnóstico, estudo diagnóstico, para tombamento definitivo de Beto Rodrigues e Paracatu de baixo. Esse tombamento, ele vai levar em consideração a estrada parque, a estrada real, o caminho de Dom Viçoso e também, para isso, aliás, complementando, também vai ser proposto um memorial, ou dois memoriais, isso vai depender do que esse GT vai decidir. A primeira ação desse GT, e agora a Unesco está participando conosco nesse GT, a gente vai ter a primeira reunião ainda esse mês. A primeira iniciativa desse GT é a programação de um seminário para tratar de monumentos, museus a céu aberto, de representações que simbolizem desastres, não só ambientais, mas que aconteceram ao longo do mundo. Agora, por último mesmo, desculpe eu ter alugado muito tempo, existe o procedimento de autocomposição número 163 de 2023, que ele tem o objetivo de tratar dos impactos decorrentes das atividades minerais na rodovia BR-040 e BR-356, que Mariana foi convidada a participar desse fórum, a gente não foi ainda na primeira reunião, mas recebemos o convite, mas é importante dizer que esse assunto também está em pauta, não só pela Samarco e Vale, mas por todas as mineradoras que fazem parte desse circuito BR-040 e BR-356. Muito obrigado e desculpe mais uma vez ter alongado tanto a minha fala. Muito obrigado, Anderson. Vou passar a palavra para a deputada Beatriz Serqueira, que gostaria de fazer uma pergunta para o Anderson. Na verdade, é para ver se eu entendi correto. Com esse avanço de 10 para 80 milhões de reais que vocês negociaram durante esse período, a Prefeitura de Mariana considera um avanço e é favorável a essa expansão da Samarco. No aspecto ambiental, sim, porque essa contrapartida e esse valor são dos aspectos ambientais. Dos aspectos de patrimônio ainda está em discussão. Sim, mas a Prefeitura é a favor. Do aspecto ambiental, sim, nesse momento, até que se tenha a aprovação do COMPAT, a manifestação parcial dada através do CODEMA seria de aceite do projeto. E para a parte cultural, tem alguma ressalva da Prefeitura ou do jeito que está, também está bom, pode aprovar? Não, na parte de patrimônio acho que ainda cabe a discussão. A Prefeitura tem algumas cadeiras dentro do Conselho, a sociedade civil também tem, então a Prefeitura não pode só fazer uma diferença, no caso da declaração de conformidade, a competência é do Prefeito, ouvido o Conselho de Meio Ambiente. No caso do patrimônio, a competência é do Conselho de Patrimônio. Então, se o Conselho de Patrimônio for contra, não importa a declaração do Prefeito. Sim, mas a Prefeitura tem representação no Conselho de Patrimônio. Tem representação no Conselho de Patrimônio e vem tratando o assunto com a devida responsabilidade. Não temos ainda um posicionamento sobre qual é a manifestação da Prefeitura sobre patrimônio nesse momento. Mas do ponto de vista ambiental, sim, a Prefeitura é favorável à expansão desse projeto de longo prazo da Samarco. É isso? Isso. Só para fazer a síntese, não é? Era isso, presidente. Obrigado. Eu vou passar a palavra agora. Obrigado, Anderson. Passa a palavra agora para o Gustavo Henrique, que é o secretário de Cultura do município de Mariana. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde aos deputados de Tito Torres e Alberto Serqueiro. Obrigado. não vou alongar aqui, foi muito bem explicado também pelo meu colega de trabalho, Anderson. Eu só queria pontuar a situação em relação ao que foi colocado quanto ao Conselho, que hoje estou na presidência do Conselho de Patrimônio com Pátio e Mariana, onde a gente está nesse momento, fizemos somente duas reuniões extraordinárias, onde não foi tratada essa pauta. Foram colocadas outras pautas que estavam em andamento pela formação anterior do Conselho, e somente na primeira reunião ordinária que aconteceu no início do mês de agosto, foi colocado, e a gente tenta publicizar, e está sendo feito dessa maneira, toda a pauta do Conselho no Diário Oficial, para que toda a comunidade tenha acesso e saiba como as reuniões são abertas ao público, para que todos tenham acesso ao que está sendo debatido dentro do Conselho. Uma mudança que houve não só na formação do Conselho, mas na condução das atividades que são feitas ali, sem fugir da responsabilidade. No caso, eu, como gestor da pasta de cultura e turismo e atual presidente do Conselho, não quero fugir dessa responsabilidade, que é publicizar os atos. Então, está sendo feito, tanto que essa primeira reunião nós colocamos, não colocamos deliberação, só colocamos uma apresentação do projeto, para que todos os conselheiros tenham que ter o acesso, a gente assume que o acesso à documentação foi um pouco tardia, porque houve-se o entendimento de que, caso eu colocasse essa documentação toda logo de início que o Conselho foi formado, eu estaria querendo empurrar um assunto e isso não é o interesse. no caso, a gente quer que todos os conselheiros tenham ciência do que está sendo feito e do que é proposto até pela empresa. Nessa primeira reunião, como foi uma apresentação e a gente necessitava de uma deliberação, nós deliberamos por ouvir a comunidade, as comunidades estão atingidas, está aqui, até a Mônica está aqui, nós fizemos uma fala pós-reunião também, não é, Mônica? Onde isso foi colocado. Os conselheiros que acompanharam o Conselho também serão ouvidos para que os conselheiros possam, os novos conselheiros, nós temos a formação do Conselho hoje, ela parte de conselheiros que estavam na formação anterior e conselheiros que entraram novos, um representante que até a professora Sandra, que está fazendo parte como uma das instituições de ensino que estão lá, representantes no Conselho. para que a gente possa dar ciência a todos e todo mundo possa esclarecer vários pontos ali. Essa é uma intenção, é o jeito que eu trabalho para que a gente possa ter maior clareza em todas as atividades que são feitas. Como muito bem dito, a secretaria, representada ali no Conselho, hoje o Conselho está paritário, hoje nós somos em 17 membros, quando eu falo 17, porque um é o representante e o secretário, é a secretaria em si, e os outros são oito da sociedade civil organizada e oito do poder público. Então, essa anuência só ocorre após a ciência de todos e a votação de todos através da deliberação. Eu trato de forma bem resumida, gente, porque tantos assuntos, eles são um pouco desgastantes, mas são necessários que sejam esclarecidos alguns pontos. É um debate que tem que ser feito, ele tem que ser levado à comunidade, sim, essa é a proposta que a gente vem trabalhando e o Conselho, em relação aos conselheiros, é o que foi pedido, é o que a gente leva para que seja feito. Coloco aí à disposição. Muito obrigado, Gustavo. Vou passar a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Secretário, então, vamos tentar entender essa dinâmica mais detalhadamente que o senhor nos apresentou aqui na comissão. O senhor disse, então, de ouvir a comunidade, o debate tem que ser feito. Qual é o cronograma sobre isso, então? Certo. Para essa reunião que foi no início de agosto, no dia 6 de agosto, a ideia é se trabalhar para que a gente possa colocar em pauta novamente esse assunto para que seja debatido no início de setembro. Nós tentamos, na semana passada, uma reunião na terça-feira que, infelizmente, foi agendada também de última hora, porque eu dependia de uma resposta da consultoria que foi feita, por último, foi uma consultoria acerca do processo do andamento do projeto de longo prazo. Então, nós tivemos uma marcação e, infelizmente, de última hora, a gente teve a desmarcação dessa reunião com os conselheiros para que possam tirar as dúvidas com essa consultoria e estar remarcado para que os conselheiros possam ter essa reunião amanhã. Então, são um dos passos que foi deliberado na reunião do dia 6 de agosto e que a gente está seguindo. Vamos entrar em contato já com as comunidades, os representantes das associações das comunidades ali no entorno, que é Camargos e Bento Rodrigues, e vamos fazer a escuta também enquanto conselheiros. Isso foi deliberado em reunião e é o que a gente mantém. E, sendo necessário, a gente faz uma reunião também com a empresa para que seja sanado todas as dúvidas decorrentes. Essa consultoria que o senhor citou, ela é... O senhor pode nos falar sobre ela? Certo. Na formação anterior do conselho, nós tínhamos e ainda temos, não foi desfeita, a consultoria através de uma empresa contratada para acompanhar também o ICMS Cultural do município. Contratada pela prefeitura. Pela prefeitura. através do Conselho de Patrimônio mesmo. Para que fosse... Para que acompanhasse o processo do ICMS Turístico. ICMS Cultural, desculpa. Essa consultoria, através dessa empresa, fez todo esse estudo, fez o termo de referência, toda a documentação. Sempre foi ao que eu estava antes também na formação do conselho por pouco tempo. ele vem questionando e a Samarco vem informando, passando todas as orientações para que os conselheiros também tivessem embasamento. Teve uma nova consultoria onde ela só estudou o processo de tudo isso, dessa... dessa doença, desse projeto de longo prazo. Então, ela apresentou como tudo estava ocorrendo e ocorreu até o momento. e essa conversa com essa nova consultora, SLOC, sem excluir a anterior, ela estava marcada e está marcada para amanhã. Essa nova consultoria também é contratada pela prefeitura? Sim, para que pudesse analisar tudo isso. E esses documentos, avaliações técnicas, eles estão disponíveis em algum lugar? Até o momento, eles estão disponíveis para os conselheiros e lá na escritaria, quando alguém pede. Mas se eu acessar a internet aqui agora, eu não tenho acesso? Não, não tenho. Nós poderíamos ter acesso? Acredito, não vejo problema nisso. São documentos públicos. Públicos, mas não está de acesso público. Exato. Não, não está de acesso público. Mas são documentos, caso tenha o requerimento para ele, pode repassar, sim, o acesso. As comunidades tiveram acesso a esses documentos? Não, no momento, não. Só para fechar, presidente, para entender, então, o cronograma. Teve uma reunião em agosto do Conselho. É, dessa nova formação do Conselho, a primeira reunião ordinária. Do novo Conselho. Nós tivemos duas extraordinárias antes para tratar de outras pautas. Mas é a primeira vez que o projeto Samarco foi pautado. Foi apresentado e pautado nessa primeira reunião do dia 6 de agosto para que todos os novos conselheiros tivessem conhecimento. E aí amanhã está marcada uma reunião? Com a consultoria, que fez essa última sobre o processo e os conselheiros, ela não é uma reunião aberta para que os conselheiros possam tirar as dúvidas que tiverem. E qual vai ser o momento, então, aberto? Como é que o Conselho vai fazer essa escuta das comunidades? Então, a partir de amanhã, já com os conselheiros lá, para que a gente tenha a maioria da participação, nós vamos agendar um dia para que a gente possa ouvir a comunidade, que seja em loco ou no próprio município mesmo. Então, não tem ainda esse cronograma. Não. A ideia é que seja feita essa escuta ainda antes do dia 13 de setembro, que é a próxima reunião ordinária. Porque houve alteração também quanto ao dia de realização a pedido dos conselheiros para que alterasse das quintas-feiras para as terças-feiras. Então, é antes do dia 13, porque pretende-se votar isso no dia 13? Não vou colocar aqui o que seria a votação, mas colocar em pauta novamente para que a empresa de modo público também seja ouvida, ou o conselho seja ouvido, possam ser sanados. Várias dúvidas também que ainda possam a ter. E tem a participação também da comunidade junto. Porque como é uma reunião aberta. As minhas dúvidas eram essas, presidente. Obrigada. Muito obrigado, deputada. Muito obrigado ao Gustavo. Vou passar agora aos inscritos. Eu passo a palavra agora para o Bruno Sabassi Gurgel, que é doutorando da UFOP. Isso. Se quiser organizar isso. Acho que está ok. Tem a palavra. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Bruno, como falaram aqui, sou doutorando na UFOP, da área de meio ambiente, da área de impactos ambientais e da área de mineração. E o tema que estamos abordando aqui, pessoal, é um tema de muita importância. É o impacto ambiental e social do projeto de expansão da Samarco, uma empresa que é responsável por um dos maiores crimes socioambientais do planeta. Essa questão não é apenas técnica ou econômica, mas profundamente ligada ao nosso compromisso com o meio ambiente, à justiça social e à segurança das futuras gerações. É muito fácil a gente falar de legalidade, daquilo que é legal, mas a gente não fala aqui do que é moral. Nós não podemos ficar somente na legalidade, porque a legalidade rompeu duas barragens. O crime de fundão deixou cicatrizes profundas nas comunidades locais e que ainda não foram cicatrizadas, haja visto o processo moroso e perverso de tentativa de reparação. Apesar dos esforços de reparação, os impactos ambientais, sociais e econômicos ainda são sentidos até hoje. Portanto, qualquer projeto de expansão da Samarco deve ser analisado à luz desse histórico trágico. O novo projeto de expansão da Samarco promete aumentar a produção de minério de ferro, gerando empregos e movimentando a economia local. Mas isso, de maneira nenhuma, é sustentável, porque a sustentabilidade na mineração não existe. O lucro hoje compensa o gasto em saúde, reparação ambiental e a perda de toneladas de minério vendido a preço de banana para o exterior. O custo passivo vale a pena para toda a comunidade e para a prefeitura de Ouro Preto de Mariana. A mineração é, por natureza, uma atividade de grande potencial de degradação ambiental. Estamos falando de intervenções diretas no solo, no uso da água, na geração de rejeitos. E, como vimos no passado, podem e, com certeza, vão se transformar em desastres de enormes proporções. Está na hora de Minas Gerais, estado protagonista da mineração no Brasil, deixar de lado essa escravização imposta pelas empresas e ser protagonista de uma nova história de diversificação econômica, trazendo prosperidade para o seu povo, que hoje sofre impactos diretos e indiretos. Somos hoje um estado falido, um estado endividado e um estado minerário. Que paradoxo é esse? Um histórico de mineração e um estado falido. Ué, mas a mineração não traz prosperidade? A mineração não traz riqueza? Esse é o famoso paradoxo da abundância, pessoal. Estamos morrendo de sede cercado de água por todos os lados. A sociedade tem que ser ouvida. O enriquecimento de poucos ocorre em detrimento do sofrimento de muitos. E temos um exemplo claro em Amarantina, onde uma pedreira vem causando terror em toda a comunidade. Em Antônio Pereira, minha comunidade, a BR-129 não aguenta mais o trânsito. Se uma pessoa em horário de pico precisar de uma ambulância, ela não chega de maneira nenhuma em nenhuma área de acesso, não tem acesso a nenhuma. E, embora a empresa afirme que novas tecnologias de segurança são implementadas, como vimos no passado, as consequências podem ser devastadoras. Empilhar material seco sobre ou próximo das comunidades nos faz apenas adiar a nossa próxima reunião. Então, nós estamos apenas aqui adiando uma próxima reunião para falar da poeira, da contaminação dos recursos hídricos, dos impactos de saúde e do sofrimento da população. Precisamos parar agora o que nós podemos frear. Em conclusão, o projeto da expansão dessa marca em Mariana levanta sérias preocupações ambientais e sociais. O desenvolvimento econômico é importante e não deve ser parado, mas ele não pode vir às custas da destruição do meio ambiente e da segurança das populações locais. Precisamos encontrar o equilíbrio entre o progresso e a preservação. Isso só será possível com o planejamento responsável. Hoje, não se fala mais de sustentabilidade, pessoal. Sustentabilidade, ela não existe. do próprio conceito, ela não se fala como acontece. Hoje, se nós não mudarmos nossos conceitos e como nós tratamos o meio ambiente, nós não vamos para a frente nunca. Muito obrigado. Muito obrigado ao Bruno pelas suas palavras. Passo a palavra agora ao Daniel Nery, professor do Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Ouro Preto. Tenha a palavra, Daniel. Obrigado. Boa tarde a todos, à mesa, todo mundo que participou aqui, aos moradores. Além de ser professor do IFMG, eu sou militante da Flama também, que é a Frente Mineira de Luta, dos atingidos e atingidas pela mineração. Sou militante do Movimento pela Preservação da Serra do Gandarelo. Eu queria só lembrar alguns aspectos aqui, sendo bem sucinto. O primeiro, a gente tem que destacar até na ordem das falas aqui, que ninguém se engane, Prefeitura de Mariana e Prefeitura de Ouro Preto são amplamente favoráveis à ampliação da Samarco, embora todo esse esforço que a gente tenha visto aqui na fala do secretário, coitado, até se retorcendo para tentar apontar as vantagens, a gente sabe que não tem vantagem nenhuma, não tem vantagem absolutamente nenhuma. A gente está falando de expansão da acumulação capitalista, de expansão da acumulação, a gente está falando de lucro nas mãos de poucos que não estão aqui, que estão fora do Brasil, que estão no norte global. A gente precisa falar que não tem arrecadação de ICMS. A gente tem que lembrar que a mineração é produto exportado in natura, que aquela tal lei Candir, todo mundo tem que ter consciência dela, todo mundo. Adrien, eu não sei nada de lei, mas tem que saber que existe um negócio chamado lei Candir, que isenta a mineração e produto do agronegócio de pagamento de imposto. A gente fica com essa esmola chamada CEFEM, que, além de tudo, é muito mal aplicada pelos nossos governantes. Então, a prefeitura aceita porque a lei tem que ser cumprida. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. Outra coisa que a gente tem que destacar aqui, deputada Beatriz, deputado Tito, eu acho que tem que encaminhar uma nota que eu não sei se é de alerta, de cobrança, de repúdio ao fato do Ministério Público Estadual não estar nessa audiência. Isso é um absurdo. O Ministério Público Estadual que tem na figura do seu procurador Jarbas um parceiro da mineração, fala isso por todos os cantos, pega carona com o dono de mineradora, com o dono da cedro, para paraíso fiscal no Caribe, e ainda se vangloria disso, a cedro, que é outra pedrada para a Mariana, como já foi dito aqui. O caoma que tem na figura do procurador Carlos Eduardo, outro que vive falando de mineração sustentável, não está aqui, não está aqui para ouvir as pessoas, construiu vários acordos de reparação, tanto com os casos de rompimento, como os casos sem rompimento, sem ouvir as comunidades. E na hora que uma casa, como a Assembleia Legislativa, abre espaço para ouvir as comunidades, vocês vieram de Mariana, vieram de Ouro Preto, vieram de longe, cadê o Ministério Público Estadual de Minas Gerais? Eu queria também apontar a possibilidade, eu não sei se o Ministério Público Federal foi chamado, mas, então, o Ministério Público Federal ainda é uma âncora com quem a gente pode contar. Então, eu sei que o projeto de expansão da Samarco está lá, deve estar com o Carlos Bruno, porque tem a ver com a repactuação, alguma coisa assim, mas, enfim, quem quer que seja, é preciso colocar o Ministério Público Federal nessa briga. Bom, e, por fim, uma coisa que a gente precisa ter em mente. a gente tem pouca mobilização popular. Quem é atingido sabe disso. Eu moro em Belo Horizonte, trabalho em Ouro Preto, sou atingido indireto, mas acompanho muito a luta de vocês e a gente sabe como que é para mobilizar a população geral para fora da causa dos atingidos. E essa tem que ser uma pauta diária nossa. A gente tem que mostrar para as pessoas que uma cidade que tem 60 mil pessoas registradas no censo do IBGE e tem consumo de lixo de 120 mil pessoas, não tem desenvolvimento nenhum nessa atividade. A gente precisa contar isso para as pessoas e uma das ferramentas que a gente tem são as eleições. A gente está no ano eleitoral, nitidamente, Prefeitura de Mariana e Prefeitura de Ouro Preto vão tentar barrigar, falando assim, bem, vão tentar empurrar isso para depois das eleições porque eles vão tentar sair de boas. Tipo, não sou nem contra, nem a favor, muito antes, pelo contrário, estou só cumprindo a lei, mas a gente sabe que passadas as eleições, o que vem aí é vereador, é representante no Compatria, é prefeito, defendendo a mineração a todo custo. Então, a gente tem uma ferramenta de tentar convencer os nossos pares, as nossas comunidades a parar de votar em vereador que é defensor, que é puxa-saco da mineração. É isso, um abraço, boa sorte para a gente, vamos na luta. Obrigada, Daniel. Gente, nós vamos ouvir agora o Geraldo, que é apicultor e Mariana. Cadê o senhor Geraldo? Geraldo, depois nós vamos ouvir o cacique Danilo. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado pela oportunidade de falar, é uma gratidão imensa a gente poder falar e desabafar também, porque a gente chega a ficar engasgado de ver tantas pessoas sofrerem e a gente também está sofrendo junto na luta, com a graça de Deus, com muita firmeza. O medo já passou, eu acho que agora é uma vitória, porque a gente está vendo movimentos organizados e as pessoas com vontade de fazer luta, fazer justiça. Devido a tanta corrupção, tantos policiais comprados, políticos comprados, a gente está vendo que ou a gente pega para encarar de verdade ou a gente entrega que é o melhor, às vezes mudando da nossa cidade, porque a gente foi tanto acolhido, nascido, criado, tem nossas histórias dos avós e tudo, então o negócio é lutar para a gente não ser afastado de onde a gente mais tem apego e apreço. Então eu venho parabenizar a todos que colocaram aqui referência a tanta poluição que a Samarco gera. Eu quero falar da riqueza, eu vou para um outro lado que eu sou atingido para uma outra parte. A riqueza da Samarco ela desce pelas tubulações pela faixa do mineroduto. Então, para quem não sabe, se eu estiver errado, me corrija, por favor. Tá, gente? Toda a produção de riqueza da Samarco desce nas tubulações do mineroduto, que sai da mina e vai até o Bu, mais ou menos 700 quilômetros. Então, toda a lama, todo o rejeito, tudo fica para a nossa cidade de Mariana e região. E todo o ouro desce nessas tubulações, aonde passa dentro da nossa propriedade que nós fazemos divisa com a Samarco, aonde ela comprou em 1977, como falou muito bem o Mauro, que começou a Samarco em Mariana, operar. Então, ela criou o mineroduto. E aí foi dado para ela um licenciamento para fazer toda a passagem desses minerodutos. Então, até agora, tem três minerodutos passados e eu moro dentro de uma comunidade que passa o mineroduto. E eu tenho documentos que a gente assina quando eles passam. Eu gostaria, se tivesse possibilidade, da câmera pegar aqui, que vale muito mais documento do que palavras. Falar até para pagar, eu falo. Desculpa pela humildade, a minha humildade da roça, gente, eu não tenho perfeição nas palavras, não sou instruído, não sou estudado, eu sou um produtor, eu tenho produção de mel, trabalho com abelha, sou produtor de leite e de carvão e trabalho na roça a vida inteira. Aí, nós temos aqui um documento da nossa propriedade, muito bem documentada, viu? Se tivesse com uma câmera pegar de perto para ver aqui todos os nomes, não é? Ali, para aquela lá. Gostaria muito que esses documentos passassem na mão da Bia, viu, Bia? Porque eu te acompanho muito nas redes sociais, eu vejo o seu trabalho aí a favor dos atingidos, que é, pela graça de Deus, que ele vem te proteger muito pela força que você dá e grandes outros deputados também, outras pessoas, de verdade, que estão dando a cara a tapa. E há tantas ameaças, confrontos que tem tentando inibir. Como ali, a gente é muito bem documentado e eles assoriou a nossa propriedade que levava água para o terreno da dona Luísa, a família dela é grande, eles têm três casas lá, tem a casa do Benedito também, que depende da água dessa nascente, e essa nascente, a água limpa, pura, nós consumíamos na casa, o restante era para ir para o moinho dela, um moinho que era de geração, que moía o milho para fazer fubá, aquela coisa de antigamente, que ela fez questão de preservar. Aí, na passagem da tubulação que está ali o documento, em 2006, a terraplanagem que eles veem fazendo para passar os caminhões e as tubulações, desceu com a chuva, tampando todo o leito d'água, as nascentes e as represas que a gente tinha logo abaixo. E aí, eu fui tentando buscar ajuda no meio ambiente, na polícia, do meio ambiente. E aí, foi uma vez, foi duas vezes, marcava reunião lá no território, onde estava acontecendo, eu, mas as famílias atingidas também que precisavam da água. A gente ia lá, tentava conversar. E aí, os policiais começaram a me confrontar, dizendo que, se eu não parasse de perturbar, eu ia ser preso. Eles iam me dar voz de prisão porque eu estava atrapalhando, perturbando uma obra federal. E eu, muito humilde, muito da roça, assim, hoje a gente, isso foi em 2006, nem tinha telefone, internet, não tinha esse privilégio de estar acompanhando hoje as redes sociais do jeito que a gente acompanha. Mas a gente tentou entrar com uma ação, acionou a prefeitura, mas, infelizmente, nada foi feito para a gente. E aí, eu me recuei, eu deixei eles para lá e eles fizeram o que quiseram fazer. Mas aí, a gente ficou sem água na nossa propriedade, matou a nossa propriedade. Então, hoje eu estou aqui, estou falando abertamente, tomara que isso saia para todas as redes, e eu pretendo um dia ver nos olhos dos funcionários da Samarco, que atuou no momento lá, de repente, como é tão grave, se você pôr a mão nos documentos e ver, eu tenho um documento do promotor público de Maiana, eu fui nele, buscar ajuda em todos os lugares. Não consegui nada, ficou totalmente devastada a nossa propriedade, que atendia mais quatro casas abaixo. Então, não é só a nossa propriedade, é a comunidade do Lopes que tinha as casas que precisavam da água, ficamos sem água. e aí, devido à ameaça deles, todos, eu recuei e teve o rompimento da barragem em 2015, o qual os atingidos começaram a se organizar e começaram também a vir advogados procurando quem foi atingido, mas a empresa não veio perguntar quem foi atingido, ninguém ficou sabendo por boca da empresa. E aí, a natureza respondeu, deu o troco para a Samarco, eles acabaram com a nossa água, acabou com a nossa propriedade, que propriedade sem água não vale nada, acabou com a nossa água, me calou a boca, comecei a ter problema de insônia, de medo, porque eu sou um produtor rural, que eu entendo de terra, mexo só lá na roça. e, de repente, eu fui ameaçado pela polícia, de preso, só por tentar proteger a nascente da nossa propriedade. Aí eu me senti muito inferior, e eles começaram a medir diploma, perguntando eu se eu tinha algum diploma, e todos eles diplomados, com o carachá. Então, assim, um absurdo o tamanho da violência, e eu sem uma ATI, sem uma assessoria, na época não existia nada disso. Então, eu estou aqui para fortalecer a assessoria técnica da Caritas, que me deu hoje autoridade para eu estar aqui falando tranquilo. Graças a Deus, a assessoria técnica que me deu coragem, porque eu tive a minha atividade de apicultura toda interrompida também. A lama as abelhas bebeu da água contaminada, e também a lama com 15 metros de altura que o rio veio aquela devastação, matou vários apiários meus, e eles não me reconhecem como atingido. Eu tenho o nome na Samarco de conflito. De conflito. Então, eu sou um cara que causei conflito na empresa. E para os policiais também. Alguns até riu de mim vários anos, porque eles continuam atuando lá. Mas esse tapa na cara que a Samarco ganhou, que é o rompimento da barragem, que hoje eu estou tendo grandes aliados para brigar com a mesma luta. Mas eu não fui só... Eu não tive a perca só da minha atividade de apicultura. Eu tive outras percas que é a propriedade, não só a minha, das famílias também que dependiam da água. E eu sou tratado pela Fundação Renova como conflito. Então, assim, é criminoso. Eu tenho tanto documento, documentos muito comprovatórios da minha atividade de apicultura. Deus do ano de 1995, todo o mel que eu vendi era nota fiscal da Receita. Todo o mel era nota da Receita Federal. Até 2016 foi a minha última venda. Então, daí para cá não consegui vender mais mel. Desculpe, a minha boca está secando, um pouco de nervosismo, mas eu tenho muita alegria de estar aqui falando e, aos poucos, eu vou criando força para falar. Eu acho que é assim que a gente ajuda também outras pessoas que querem falar, mas também não têm coragem. Dá licença. Obrigado, viu? Então, eu tenho muito documento, estou precisando de um socorro para olhar esses documentos, que nem advogado de Mariana não quer pegar meus documentos para o Iá, porque sabe que a mineradora lá compra tudo mesmo. Então, aqui tem um secretário do meio ambiente, eu vi você se apresentando, eu fiquei muito feliz que, de repente, você me dá uma luz, não me procura lá em Mariana que eu vou poder olhar para você. Mas o meio político de Mariana, infelizmente, é muito indesejado, não só em Mariana, como a gente está acompanhando a justiça inteira, como a gente está olhando o mundo inteiro, o Brasil inteiro, a gente está tendo que apelar para a Inglaterra e a gente está vendo o milagre, o santo de lá fazer mais milagre, tem tudo para ocorrer uma responsabilidade da empresa lá. Geraldo, eu vou pedir só para o senhor concluir nesse momento para a gente poder ouvir os outros. É gratidão de ter deixado eu falar. Não, não. Tá? Uma gratidão imensa. E eu sei que, de repente, você me dá uma oportunidade de um assessor seu, um advogado seu, olhar meus documentos, me dar um socorro, porque já realmente não aguento mais. Mas não vou fugir da luta, não. Vou estar com meus companheiros, lutando pela minha comunidade de Águas Claras também, com o nosso povo de Águas Claras. A gente precisa muito de socorro, porque a estibulação passa lá, debaixo das casas. Lá não é rejeito, lá é os tubos que, quando eles vêm para fazer outras obras, igual está aí a expansão dessa marca. Gente, ela nem pagou o crime e quase ninguém já vem expandindo com mais milhões de problemas para nós que estão lá. Aí vai passar mais tubo, vai acabar de assorear as águas, vai acabar de destruir nossos lares, porque os tubos passam dentro da nossa comunidade. Gente, muito obrigado pela oportunidade de fala. Eu que agradeço ao senhor por ter vindo, por ter compartilhado tudo isso. Nós vamos ver no que a nossa assessoria pode ajudar. Está bem? Eu remedi a abertura da sua conversa. Está bem. Obrigada. Obrigada. Obrigada pelo senhor estar aqui, por ter compartilhado tudo isso conosco. Eu fico um pouco constrangida, gente, mas eu tenho esse papel de ficar pedindo a conclusão para a gente poder ouvir todo mundo. Tem os encaminhamentos que a gente já está fazendo aqui, tem o retorno de vocês, porque a luta não vai se encerrar hoje. Essa é uma luta, o projeto dessa marca é de longo prazo, a nossa luta também é de longo prazo. Então, essa é uma etapa, uma etapa de várias outras que a gente tem se somado a vocês. Vamos ouvir agora o Danilo, que é cacique, depois o Danilo, e a gente vai ouvir a Aida. Ambimbeira, é Pantã, Cré, boa tarde a todos aqui, eu cumprimento todos da mesa, e, como foi falado, meu nome é Danilo, eu sou cacique do povo Boruncrem, nosso povo Boruncrem, a gente é o povo que é o povo originário do Alto Rio Doce, Alto Rio das Elhas e Alto Paropeba. Nós somos os remanescentes dos que eram chamados de botocudos. A gente já sofre com o processo da mineração há mais de 300 anos no nosso território. Então, a gente já sofre com o avanço, com a negação, com a morte dos antepassados nossos, e até hoje a gente tem visto esse processo da mineração avançando. Foi falado aqui de consulta com a comunidade tradicional. Eu sou o cacique do povo, ninguém nunca me perguntou nada. Então, eu falo, isso é mentira, não teve consulta para a gente. A gente vive a mineração todo momento. Fala que a gente não é atingido. Como que a gente não é atingido? Em todo o território de Ouro Preto e Mariana, a gente vê a ação da mineração. Eu moro num distrito ligado a Ouro Preto. Lá a gente sofre com a mineração de distritos do lado que vem direto da nossa casa. É mineração, é minério, é pedreira, é trânsito, é água acabando. A gente vai onde nosso povo está espalhado, nosso povo está espalhado. Você vê núcleo, cada distrito que você vai, cada parte que você vai dos territórios, você vai ver gente da nossa família. É gente com a casa em risco, com a saúde abalada. Você vai ver as pessoas que têm adoecido, é dia e noite, caminhão de minério passando, você chega na casa das pessoas, é poeira, a água que a gente bebia, a gente não tem água mais de qualidade e fala que a gente não é atingido. Durante muito tempo nem sequer se falou da gente. Um absurdo foi o que a Vale fez em 2023 numa audiência pública em Ouro Preto falar que não tinha indígenas em Ouro Preto. Aí no dia seguinte, no dia 28, ela falou, Mariana, não é que não tenha, porque não são atingidos, como que a gente não é atingido? Aqui interessa ocultar a luta de um povo. Ah, porque não sei o que, que esse povo está ali, mas eles não são totalmente atingidos. Negar a nossa existência, negar a nossa luta, é só a gente que quer planta para fazer remédio, é só a gente que quer beber água limpa, é só a gente que quer ter peixe no rio, é só a gente que quer ter bicho no mato. Não, muito pelo contrário. Todo mundo quer ter, todo mundo quer beber água, fala de mineração sustentável, eu nunca vi montanha crescer, montanha não cresce, a água fica no alto de montanha, então, onde que a água vai nascer, então? Vai nascer da torneira, da gaveta de dinheiro da Vale, a gente come minério, a gente bebe minério, esse dinheiro que é todo arrecadado, isso nem para a gente vem direito. Aí vem e fala, olha, mineração, que não sei o que, verde, verde o que? Verde o dinheiro do bolso que esse povo está lucrando e a gente só está sofrendo. A gente, a cada dia que passa, as pessoas têm se adoecido, a quantidade de pessoas que têm morrido, a quantidade de pessoas, o aumento do suicídio e tudo está ligado a esse processo da mineração. Quantas pessoas, quando se declaram indígenas no território, pelo processo da mineração, são atacados, o processo de racismo é muito grande. A gente agradece muito, vários movimentos têm apoiado a gente, o Goicui, o Conroninho, a própria Alenice, pelo Cedefes e vários outros grupos, porque foram através desses grupos, essas entidades que a gente começou a ter uma visibilidade, porque nem isso eles falavam da gente. E a cada dia a gente está vendo esse processo avançando. Falar que essa marca de avançar, que isso é progresso, progresso para quê? A colonização já acabou, mas, quer dizer, a colônia acabou, mas a colonização não acabou. Lembrando também que eu também sou graduando em História pela UFOP. Sou o primeiro indígena de Ouro Preto a entrar para o corte indígena na Universidade Federal de Ouro Preto. E o que isso quer dizer? Que o próprio reconhecimento da gente na Terra, já isso já é comprovado, e a mineração, os processos não fazem isso. Ninguém do nosso povo recebeu até de um centavo. E a gente não queria pegar dinheiro de mineração, a gente queria que a gente tivesse a natureza, tivesse a floresta para a gente manter o nosso modo de vida, a nossa cultura, a nossa tradição, onde que a gente pudesse ter uma vida de qualidade. Não só nós indígenas, mas todas as pessoas que ocupam esse território. E um recado que eu deixo para a mineração é a mesma fala que Sepete Araju falou quando o território dele foi invadido pelos espanhóis. Ele falou, essa terra tem dono, essa terra tem dono, somos nós, e daqui a gente não sai e nunca vai sair. Auei. A Sique, muito obrigada. Na sequência, agora eu vou chamar a Aida, a Anacleto, para fazer suas considerações. Depois eu vou chamar a Liliane. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu vou cumprimentar a mesa na pessoa da deputada Beatriz Serqueira, porque ela acompanha esse drama que aconteceu no dia 5 de novembro de 2015, desde o dia 5 de novembro. Então, a Beatriz está nesses territórios, Mariana Barralonga, aí também chega Antônio Pereira, não é, Bia? Inclusive, estávamos lá fazendo a escuta e a segurança da empresa e estavam nos seguindo. Lembra-se disso? Pois é. Primeira vez que aconteceu a nossa escuta era o deputado Rogério Corrêa, inclusive saindo de um Covid. Pois é, só a Aida Anacleto, nesse ato falo, enquanto militante do controle social. Então, fala-se aqui de patrimônio histórico, cultural, e, graças a Deus, construído pelos meus ancestrais. E que nós temos feito muita luta, inclusive, para a sua preservação. E aí fiquei pensando naquela nossa luta que fizemos para preservar o nosso pé de moleque, quando dá discussão, inclusive, do plano diretor, pago pela Renova, 8 milhões de reais. Eu queria entender, naquele momento, por que uma fundação estava pagando com recurso público, porque esse é o recurso público, no meu entendimento, já que o recurso era para pagar as ações do crime que ocorreu. Então, por que essa fundação estava ali pagando 8 milhões para uma empresa que não tinha o know-how para trabalhar com um plano, para revisar o plano diretor? Não entendi também, porque, naquele momento, a Universidade Federal de Ouro Preto, onde nós temos todas as áreas das ciências necessárias para estar ali, também não estavam ainda compondo essa equipe, essa comissão que nós custamos para estar nesse lugar. Então, são muitos questionamentos. E agora nós entendemos por que o progresso, que dizem que é progresso, chega em Mariana rapidamente, através da Cedro, a menos de 4 quilômetros do Centro Histórico, e a menos de 1 quilômetro do nosso sítio arqueológico, que é do meu povo, dos meus ancestrais. E isso garantido pela nossa antropóloga, que aqui compõe essa mesa, porque foi tombado pelo município. E nós lutamos pelo tombamento a nível federal, estadual, a garantia dos nossos sítios arqueológicos, tanto do Morro Santo Antônio quanto do Morro Santana. eu queria fazer um questionamento enquanto militante do controle social. Não se fala de saúde, não se fala de educação, não se fala de habitação. Até então, as associações, os movimentos sociais desses segmentos não foram chamados também para tratar dessa pauta. enquanto controle social, bem recente, olhando lá no SUS, porque o SUS nos diz tudo. Nós tínhamos 138 mil pessoas em Mariana. 138 mil habitantes utilizaram o SUS na cidade. E aí? Mas o controle, mas a série histórica que foi encaminhada no ano anterior era de 63 mil. habitantes? E aí? O restante? Quem está pagando essa conta? Então, isso é desenvolvimento? Eu não acessar os meus direitos na saúde? Eu não acessar os meus direitos na educação? Basta ir lá e verificar qual é a qualidade da infraestrutura ofertada para as nossas crianças e juventude estarem neste lugar. Basta ir lá e fazer uma pesquisa para entender qual é a faixa etária das pessoas que estão trabalhando na mineração. São juventudes. E a sua maioria não vieram de África agora, não. Vieram do norte e do nordeste deste país. Basta observar qual é o sotaque que se fala na cidade. Este é um grande problema. Minerar para ficar nessa situação? Não pode. Não pode. não é sustentável? Não, eu sempre soube que não era. A região e o estado de Minas, das Minas, sim, mas não pode ser desse jeito. Nós temos 351 pedidos de liberação de mineração na cidade. São 40. Minto. Isso está em uma pesquisa, em uma reportagem recente. Tem 38 Minas autorizadas. Tem 48 Minas aguardando a autorização para iniciar esta atividade de mineração. E aí eu me pergunto, mas nessa bagunça toda, ninguém fala num plano de moradia, de habitação. Nós estamos cada vez morando mais lá em cima, nas áreas de risco, pagando aluguel numa kitnet por R$ 2.000, não conseguindo comer na cidade, no centro histórico, porque qualquer mixaria de comida é R$ 20, R$ 30, R$ 40, A gente nem... Então, é uma realidade. Eu não sei onde é que esse povo está entendendo que é bom morar em Mariana atualmente. Eu não sei aonde que é bom. Eu ainda tenho a alegria de morar num distrito que também está sendo violado quando se fala de caminhões transitando o dia inteiro, rachando as nossas casas, rachando as nossas ruas. E tem mais, a 356, que lá atrás criou-se aí, ainda era no governo do Duarte Júnior, que aí vieram com a ideia de ampliar as rodovias, a 356. Mas lá está uma área construída pelo próprio município. Apesar de que ele desapropriou uma área do DENIT. Isso não pode. Mas, como Mariana pode tudo, naquela época desapropriou uma área do DENIT, fez uma construção de não sei quantas casas, e essas pessoas passaram a não dormir, porque agora querem fazer a ampliação da 356. E que é de responsabilidade do município. Ele construiu, ele entregou a escritura. Então, quem mora lá não tem nada a ver com isso. O município que resolve. Então, além disso, são muitas outras mazelas. A gente agradece, Bia, este espaço e a gente precisa fazer uma audiência pública em Lóquo, lá na cidade. Uma audiência pública, igual nós fizemos há um tempo atrás e que teve um resultado muito importante. Porque a população precisa participar. Ela não pode estar à distância. A SEMAD estava fazendo uma consulta para saber o que achava do impacto desse crescimento dessa cedro, que nem teve, inclusive, uma audiência pública no Conselho de Patrimônio para sua autorização. Ela não passou pelo Conselho de Patrimônio. Está aqui o companheiro doutor Bernardo, que é da gestão anterior. Então, é porque nós temos muitos conselhos. e eu só estou em sete. Então, não estou de patrimônio, porque não dá tempo, senão eu vou viver só de conselho, não vou comer. Então, é muito sério, agradecer a companheirada de luta que veio. E a luta vai ser longa, porque nós vamos comer muita poeira, vamos alimentar mal, já estamos sem água, que são mais de três meses sem chuva, e também não temos água tratada, porque a mineração leva de graça. e nós, ela leva seu minério através dos minerodutos de graça. E nós ainda não temos esgotamento, porque isso não dá voto. E aí nós não temos água tratada, nós não temos esgoto, o nosso ribeirão do Carmo para uma cidade que quer virar monumento mundial, é um esgoto a céu aberto e assim vai. Então, essa é Mariana, é uma cidade linda, ela deveria não ser madrasta, e sim acolher os seus filhos, porque da mineração do ciclo do ouro, nós temos o nosso patrimônio histórico e cultural que os meus ancestrais construíram, para o mundo todo ver e ficar admirado. Do ciclo do ouro, eu tenho barranco, mortes e bastardos. Obrigada, Aida. Nós vamos ouvir agora a Liliane, que é garimpeira. Cadê a Liliane? Depois nós vamos fechar com a Monique. Eu não sei falar bonito, vou falar como a minha comunidade fala. Infelizmente, para vocês aqui, eu achei muito bonito ela assumir aqui, que vai continuar minerando, que vai continuar estragando a nossa vida, porque vocês destruíram a nossa vida, o nosso sossego. Meus filhos estavam dentro de Betim. Eles estavam com medo de voltar para trás. Eu estou levando eles hoje, indecisa, porque a barragem está com três centímetros para romper. E, se ela romper, ela dá três barragens das que foram rompidas. Isso é o que ela está para romper. As máquinas trabalhando, é 24 horas. horas. Essa roquidão aqui é o que a gente está respirando. A gente está respirando poeira. A gente está bebendo minério. Porque hoje, de antigamente, Antônio Pereira, existia roupa branquinha. Hoje não tem condições nem da água que a gente bebe. Está corroendo até o motor, a bomba dos carros. Imagina o que que essa água não está fazendo conosco por dentro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês aqui, semana retrasada, a gente embargamos uma obra de vocês. Por quê? Vocês não estão por dentro. Mas, eles queriam fazer uma creche. Uma creche em frente à daura. A daura não tem estrutura para aguentar nos alunos que estão lá. Como que vai fazer uma creche mínima da migalha? Migalha para o povo. A gente está cansado de migalhas. A gente quer o nosso direito. Para mim, eu não estou nem aí se ela quer minerar. Ela entra e minera, faz o que ela quiser. Vem leão de ferro, vem prefeitura, vem o que quiser. Só que a gente quer os nossos direitos. Porque a gente tinha cavalo, a gente tinha saúde, a gente tinha lazer, a gente tinha muita coisa lá. Hoje, a gente vive aprisionado. Simplesmente, a gente vive aprisionado pela Vale, a gente vive aprisionado pela prefeitura. Semana retrasada, chamaram lá porque o portinho que a Ego morreu lá embaixo. Estavam me denunciando. Foi rápido. E a polícia estava na minha porta. Só que sumiu o animal meu e sumiu o vaca. que o caminhão da Vale levou. Só que eu chamei a polícia. A polícia não pôde ir. Por que a polícia não pôde ir? Porque quando a população chama, e eu sou, infelizmente, eu sou considerada, gente, só não fui processada ainda, mas eu sou considerada uma confrontante da Vale. Porque hoje tem boletim de ocorrência no meu nome, tem isso, tem aquilo outro. E o que eu falei, eu luto, é pela comunidade. Eu não quero saber, vocês sabem por quê? Porque hoje a comunidade de Antônio Pereira vive com medo. Com medo, vocês sabem de quê? Hoje, eu peço a Deus, dias e noites, para segurar aquela barragem. Porque se ela romper, ela vai romper e levar Antônio Pereira todo. Ela vai levar cidades, municípios de Mariana. Ela vai passar por lugar aí, com as barragens aí, passou. Elas vão enterrar muitas coisas. E aí, vocês vão esperar o quê? E se acontecer uma tragédia, são o quê? Há quatro anos que a gente está aguentando isso lá. O rapaz que fazia fiscalização, que tirou, que eu tive que, até perdi a carona do Vanderlei, mas foi interessante eu perder a carona, porque ele falou que as reuniões deles fechadas, é assim, aquela casa ali não vai ser atingida, ou senão, só o banheiro vai ser atingido. A lama, a natureza tem controle? Não tem. Não tem, você sabe por quê? Porque hoje, a gente, os meninos, a gente acha cobra dentro de casa, a população de rato aumentou, a prefeitura, lamento falar com vocês, vocês não cuidam da gente, não. Lá precisa matar dengue, vocês evacuaram casa lá, teve que ter quatro pessoas mortas, só no município de Antônio Pereira, para ir lá e fazer fumaça, porque a gente não tem, vocês precisam morrer para depois vocês acionar. Então, vocês não consultam a gente para nada, vocês não consultam a gente para nada, a gente não tem, isso aí que vocês estão falando é o que vocês fazem fechado, mas vocês não consultam a gente para nada. Então, o que eu falo para vocês, respeito muito, mas a população toda em si, ela pede socorro, socorro porque a gente vive com medo, porque aquilo ali vai estourar, ou seja hoje, ou seja depois, porque a natureza, ela vai revidar o que vocês estão criando. então, a gente pede a Deus todos os dias, que segura ela um pouco para a gente ter pelo menos o nosso lugar de descanso. E hoje, em si, as raízes de Antônio Pereira, que eu vejo lá, muitas pessoas falam, eu não quero sair, não vou sair, mas a maioria hoje, se der, todo mundo sai, foda, vai minerar, vai fazer o que quiser, cada um cai, vai... a gente só não quer morrer, a gente só não quer ficar debaixo da lama. Vocês me desculpem aqui, mas eu não sei falar bonito, mas eu acho que eu desabafei aqui o que eu queria. Nós que agradecemos. Preocupa não, Liliane, aqui não é lugar de falar bonito, em que pese, na minha opinião, você falou, aqui é lugar de falar o que você quiser, aqui é esse exercício da escuta da população, que eu lamento profundamente que no território vocês não têm esses processos de escuta, porque, de fato, deveria estar acontecendo lá. Toda vez que eu faço uma audiência aqui na Assembleia, é porque é sempre um pedido de socorro dos movimentos, porque lá, no local, não foi feito. Deixe-me ouvir a Monique primeiro, que ela está inscrita. Então, acrescenta no microfone, por favor, para ficar registrado, é importante. Só acrescentar uma coisa que a gente não tem ginecologista, a gente não tem posto 24 horas, a gente não tem psicólogo, a gente não tem nada. A gente vai para onde? Vai para Mariana. Então, nós estamos falando de Ouro Preto. Nós estamos falando de município de Antônio Pereira. É distrito de Antônio Pereira em Ouro Preto. Exatamente. E, olha, a minha casa, quem teve oportunidade de ir lá, minha casa estava praticamente, eu não sei se a parte de baixo vai aguentar esse ano, porque a rachadura estava assim, hoje ela já está assim. Eu não vou investir dinheiro em uma coisa que eu sei que, futuramente, a Leão de Ferro vai passar por cima, gente. A Prefeitura e a Leão de Ferro vão passar por cima disso. A gente só quer o nosso direito para a gente ter paz, ter direitos. Obrigada de novo. Cadê a Mônica Sanches? Monique Sanches, desculpa, Monique. Imagina. Boa tarde a todos, todas. Boa tarde à mesa. Meu nome é Monique Sanches, eu sou professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFOP. Estamos aí na luta juntos já há um tempo. E eu falo aqui em nome do CONTERRA, que é o grupo de pesquisa e extensão sobre conflitos em territórios atingidos. grupo em que eu faço parte da coordenação. Quando a gente viu o material desse projeto a longo prazo da Samarco, a gente buscou fazer alguns comparativos de medidas para a gente entender do tamanho dessas pilhas de rejeito. Para a gente entender melhor, porque quando vem lá metros cúbicos e tal, a gente não faz muita referência. Então, a gente trabalhou... A pilha de rejeito de Bento tem uma altura de 221 metros de altura. Isso quer dizer 15 igrejas da sede mariana empilhadas. E quer dizer também 32 casas populares empilhadas. Uma outra referência que não está próxima da gente, mas são seis estátuas do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Aquela grandona que fica... Então, são seis estátuas empilhadas. A pilha de rejeito de Camargos tem uma altura prevista de 190 metros. Quer dizer, seis estátuas do Cristo empilhadas, 13 igrejas da sede mariana também, uma em cima da outra, e 27 casas populares, uma em cima da outra. Para a gente ter mais uma referência de tamanho das coisas. E os volumes, a gente está falando aí de Bento, um volume de 14.161 metros cúbicos. Isso quer dizer... Não, o volume é 114.161 metros cúbicos, que quer dizer, aí, no caso, essas 15 mil piscinas olímpicas. A pilha de rejeito de Camargos quer dizer 77 mil piscinas olímpicas também, para dar esse montante. E a extensão total das correias, 22 quilômetros de extensão, mais do que a distância entre Ouro Preto e Mariana. Depois a gente passa esse material para vocês, para vocês terem mais referência desse montante. E uma outra questão que a gente queria trazer era solicitar ao secretário de Cultura, que é presidente do Compat, o compromisso de tirar da pauta do dia 3 do 9, essa discussão sobre esse projeto a longo prazo, para que tenha tempo hábil da comunidade se manifestar e debater mais amplamente sobre esses impactos. Obrigada, gente. Monique, nós que agradecemos, e eu vou pegar emprestado a sua solicitação para transformá-la em requerimento como resultado dessa audiência. Secretário, por isso eu perguntei tanto do cronograma. um projeto que tem tanto impacto de longo prazo, o projeto é de longo prazo, o impacto é de longo prazo, não precisa, talvez não possa ser dedicado um tempo maior às discussões, a esse processo. Hoje, os documentos elaborados pela consultoria, eles não são de acesso público, inclusive, são de acesso restrito aos conselheiros, para ficar num exemplo do que é a situação. Nós sabemos que as mineradoras exercem forte impacto, forte impacto, impacto sem dúvida, mas exercem forte pressão nos municípios, eu sei que é sempre a chantagem da geração de emprego, de recursos, e aí, com essa justificativa, e é isso que agora é a chantagem, eu entendi perfeitamente a chantagem, se o conselho não aprovar, o conselho vai abrir mão de 80 milhões de reais para o município. O mínimo. Então, olha a situação em que nós nos encontramos, uma mineradora que não cuidou da sua barragem, que rompeu e assassinou 20 pessoas, fora todo o comprometimento da bacia, fora tudo que aconteceu de 2015 para cá, ela se sente tão empoderada que, no município, ela atua pela chantagem. Então, aí começa a pressionar, porque o município receberia 80 milhões de reais aprovando. Então, olha a ausência de independência e autonomia do município, quando eles negociam, porque teve uma negociação, foi dito aqui, começou com 10 milhões, hoje está em 80 milhões, o que foi considerado pelo município um avanço, mas é preciso que o conselho de patrimônio aprove, porque, se não aprovar, não tem os 80 milhões de reais que serão encaminhados ao município. É uma das sínteses dessa audiência. Eu fiquei muito atenta, escutei toda a argumentação que foi trazida aqui, muita legislação para justificar. Me permita, Anderson, é discordar de um ponto que você, como representante da prefeitura, trouxe, quando você sugeriu que a população fosse acompanhada de assessoria técnica. Eu defendo assessoria técnica, elas são importantíssimas, mas eu também defendo que seja a prefeitura a defender os interesses da população. E a prefeitura precisa falar em uma linguagem que a população compreenda. A prefeitura não pode dizer à população que representa levem uma assessoria técnica para que vocês sejam amparados. A prefeitura, o seu corpo técnico, os diferentes órgãos, eles têm a obrigação de trazer as informações de forma que elas tenham, elas sejam acessíveis a todas as pessoas. As pessoas vão ter assessoria técnica de quem paga por quem. Porque as assessorias técnicas, eu acompanho essa pauta, as assessorias técnicas têm uma luta tremenda para que comunidades atingidas por mineração, quanto tempo vocês lutaram, Antônio Pereira, para ter assessoria técnica, eu acompanhei esse processo, quanto tempo a gente tem que repensar, repensar não, a gente tem que cobrar quando os orçamentos das assessorias técnicas estão diminuídos. Tem datas de término das assessorias técnicas, assessorias técnicas, elas têm que diminuir o seu corpo de profissionais, o seu corpo técnico. Então, não é função da assessoria técnica substituir o papel da prefeitura municipal. O acesso à informação não pode acontecer mediada por assessoria técnica, não no que se refere à prefeitura. A assessoria técnica é importante na relação com a mineradora. A gente não pode instituir, Anderson, essa prática da necessidade de que as assessorias técnicas mediem a relação da população com a sua administração municipal, que é eleita por ela. Quer a mineradora e a gente não vota em mineradora. A gente não elege mineradora. Mineradora não tem representação popular. A prefeitura tem. O prefeito é eleito a cada quatro anos, é via de regra, para administrar o município. Você não pode eleger um prefeito e o prefeito depois orientar, a prefeitura sugerir, que você tenha uma mediação, que seja assessoria técnica. tem uma inversão grande de papéis. Eu penso muita coisa sobre isso. Eu, na função aqui de presidir essa audiência, vou cumprir essa função de presidir, mas eu fiquei muito assustada, porque a Samarco não reparou o crime que cometeu. E eu não estou falando de um lugar que eu não conheço. A Aida lembrou bem. Eu vou no território desde o crime... Eu cheguei em Mariana pela primeira vez depois do crime. O crime aconteceu no dia 5 de novembro, dia 7 de novembro. E desde o dia 7 de novembro de 2015... Façam as contas, eu nem deputada estável, porque eu fui candidata em 2018, sou deputada pela primeira vez em 2019. Então, é um território que eu acompanho, mas eu acompanho na perspectiva das pessoas atingidas, impactadas, sofridas. Fui em... Aí vamos mudar de município. Ouro Preto. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia visitou a Escola Estadual e Antônio Pereira. Dá vergonha. Porque a Laia Vale, ela patrocina o uniforme de esporte numa escola que não tem quadra. Em que os meninos do tempo integral, eles escovam o dente numa mangueira, no pátio. Quando chove, eles devem ficar sem escova-dente, porque o pátio não é coberto. As imagens estão todas na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, porque foi uma visita institucional. A situação de violência contra as mulheres é absurda. Ela é gigantesca. Onde tem ou amplia mineração, a violência contra a mulher aumenta. Assédios. A casa num distrito que ficava aberta, porta aberta, janela aberta, não pode mais, eu estou mentindo? As crianças que tinham um modo de vida comunitário não podem mais transitar nesse modo de vida comunitário. foi dito que a própria prefeitura trouxe diagnósticos da quantidade de pessoas a mais, na sua maioria, são homens, grande maioria. Então, nós estamos falando de 3 mil homens, 1.500 homens a mais, numa cidade que talvez valesse a pena, eu vou pedir, mas a compensação, em torno de 80 milhões de reais, não são compensações desvinculadas. Alguém me corrija na legislação. A compensação, o recurso é vinculado aos impactos causados, e aí nós estamos falando da área ambiental, e no restante da cidade, dos equipamentos públicos, do atendimento à mulher, do atendimento no SUS, dos equipamentos, das unidades básicas de saúde. Essa é uma audiência que eu sinto que nós não aprendemos nada, com tudo o que está acontecendo, é com tudo o que aconteceu, na verdade. É uma audiência necessária. Vamos pensar assim. Sim. Agora. Agora. Esses relatos, essa situação, é aquela sensação de que não aprendemos tudo o que deveríamos aprender com o que já acontece nos nossos territórios. Eu preciso encerrar a audiência. Nós temos os encaminhamentos aqui. Um minuto, uma palavra. Precisa ser no microfone. Eu falo um minuto, uma palavra. Fique à vontade. Meu nome é Vanderlei, moro no loteamento, no bairro do Luciano, e vivo de frente com a barragem, com o problema de trabalho à noite, de descarregamento de pedra, e nós não conseguimos dormir nem um minuto mais. Aí já reclamamos com a Liane da Vale, eles param um dia e voltam no outro seguinte. É a noite inteira trabalhando, ninguém dorme mais com barulho. Isso aí está precisando ser barrado pelo menos à noite para dar a gente sossego, para dormir, para levantar cedo, para trabalhar no outro dia. Mas obrigado aí. Obrigada. E olha só, gente, com essa população flutuante que a própria prefeitura de Mariana já identificou, e esse número, são 3 mil trabalhadores que vão trabalhar nesse projeto de longo prazo da Samarco. Fiquei bem atenta. Primeiro serão 1.500 a mais, depois um pouco menos. qual é a geração de emprego na cidade, de quem mora na cidade e o emprego de qualidade na cidade, com salários decentes, que dêem conta do custo de vida de uma cidade. Com esse projeto de longo prazo, nós estamos falando 1.500 a mais, de que são trabalhadores que vêm, então, de outras regiões para o trabalho. Não tem essa mão de obra com essa especialização no município. Olha como é tudo complexo. Eu não vou continuar a render, não, porque cada assunto puxa outro, e aí a gente não sai daqui. Eu acho que nós cumprimos uma primeira tarefa, aliás, uma não, cumprimos essa tarefa, que já são várias, em relação a trazer o debate público sobre esse projeto, de longo prazo, da Samarco. Tem uns encaminhamentos que são feitos via comissão de meio ambiente. É a forma como a comissão tente se posicionar. Outros ainda estão sendo elaborados, mas eu já vou compartilhar com vocês aqueles que nós já estamos protocolando. Além do pedido, para que o projeto não seja pautado na próxima reunião de setembro, no Conselho de Patrimônio, para que haja um tempo de melhor discussão, nós estamos elaborando esse requerimento. Os outros requerimentos é que seja encaminhado ao Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural e Natural de Ouro Preto, pedido de providências para que seja encaminhado a essa comissão, a ata do Conselho, que foi analisada a deliberação sobre a anuência do projeto de longo prazo da Samarco, que, no caso de Ouro Preto, já foi aprovado. Então, nós estamos encaminhando para os dois municípios, Ouro Preto e também para a Mariana. Para o Conselho, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, pedido de providências para que analise o processo de licenciamento do projeto de longo prazo da mineradora Samarco, inclusive com relação à Igreja de Conceição de Camargos, que é bem tombado pelo IFAM, amplia a visão de patrimônio cultural na análise em consonância com a Constituição Federal, considerando a necessária apropriação comunitária dos bens tombados e necessária salvaguarda das festas e práticas socioculturais, ainda que não sejam registrados em nível federal. Então, nós vamos bater lá na porta do IFAM também. Que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a SEMAD, e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Mariana, o pedido de providências para que se analise a avaliação ambiental integrada e estratégica da atividade minerária da região de Mariana e Ouro Preto. Isso foi uma das sugestões aqui dos nossos convidados e convidadas. Nós estamos encaminhando as notas taquigráficas ao Ministério Público de Minas Gerais, que foi convidado para participar dessa audiência, não compareceu. Justificou? O MP justificou? Não. O Ministério Público de Minas Gerais foi convidado para participar dessa audiência, não compareceu e também não justificou. Então, nós estamos encaminhando. Nós estamos encaminhando... Tem um encaminhamento também para o Ministério Público Federal, não tem, não? Nós vamos encaminhar também as notas taquigráficas para o Ministério Público Federal. Vamos encaminhar a Samarco. Pedido de providências para que altere a proposta locacional das pilhas de estéreo, correia transportadora e demais estruturas causadoras de impacto, distanciando-as das localidades de Camargos, Bento Rodrigues e Antônio Pereira, que já são atingidas pela mineração, que seja encaminhado ao IEFA. Pedido de providências para que considere o potencial impacto do projeto de longo prazo da Samarco ao núcleo urbano de Santa Rita Durão, que é tombado pelo IEFA, devido à proximidade, que considere os impactos na Igreja das Mercês de Bento Rodrigues, tombado pelo IEFA, inclusive levando em conta que as obras de restauração em curso só fazem sentido se o bem for apropriado pela comunidade detentora em condições de segurança e sem medo da repetição de novos desastres socioambientais, que o IEFA também... O pessoal do IEFA está aqui com a gente ainda. que o IEFA considere na análise e os dados fornecidos pela Prefeitura de Mariana nos relatórios do ICMS Cultural e não apenas bens culturais acautelados em nível estadual como encaminhamento dessa audiência e outros encaminhamentos, como, inclusive, a retirada da pauta estão sendo elaborados. Eles são votados em reunião da comissão que tenha um mínimo de três deputados e aí aprovados têm os seus encaminhamentos feitos. Eu estou caminhando para encerrar a nossa audiência até pelo adiantado do horário e pelo retorno. Vocês retornam hoje? Não retornam? Retornam hoje. Eu perguntaria aqui à nossa mesa de convidados se eu posso encerrar. fazer uma visita nas localidades onde está sendo proposto a implementação das pilhas. Porque o que a professora da UFOP trouxe fazendo os comparativos, eu não tinha noção, sabe? Do tanto de... Aliás, eu tinha uma noção, mas eu não sabia que era tanto. Então, isso me deixou mais preocupada ainda. E eu gostaria que, ao fazer essa visita, a comunidade também fosse convidada. Porque, até o momento, são só falácias para nós. Nós não temos essa ideia ao certo de onde será esse ponto específico, sabe? Qual é a dimensão que ele vai tomar, onde nós imaginamos que vai ser implementado. também é requerimento de visita técnica à localidade. Então, nós vamos propor para que a comissão possa realizar. Podemos fechar? Podemos? Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que vieram. Nós estamos, mais uma vez, nos somando a essa luta das comunidades em relação a todo esse processo de ampliação do projeto de longo prazo da Samarco. Desejar que vocês tenham um bom retorno. Vão pegar uma estrada agora. Só quero pedir licença a vocês para, antes de encerrar, eu só deixar a minha solidariedade à vereadora Karine. A Karine é vereadora no Serro. Serro é outro município, outra região. Com muitos conflitos, em relação à mineração, as mineradoras lá tentam avançar, e é uma região de comunidades tradicionais e comunidades quilombolas. Então, há uma luta gigantesca das comunidades tradicionais pelo seu direito de existência e, portanto, contra a instalação ou, menos mesmo, a ampliação de atividades minerárias na região lá do Serro. Então, eu acompanho o trabalho da vereadora Karine lá, já estive em audiência, já fizemos audiência da Comissão de Direitos Humanos lá, já visitei a região, já fizemos audiências públicas aqui, visitei uma região, inclusive, onde havia um processo muito irregular para a abertura de estrada, que, segundo ele, serviria para melhorar o acesso da comunidade quilombola, é um pessoal tão bom, mas nós só sabíamos que não era para melhorar acesso nenhum, dada a dimensão, inclusive, das estradas que estavam sendo construídas. E, portanto, eu sei da importância do papel da vereadora Karine, que foi, segundo o relato dela, a Secretaria Municipal de Saúde, acompanhada de uma mãe, de uma senhora, quilombola, que perdeu o filho. Então, a vereadora Karine estava em um processo de fiscalização, de solicitar informações. E aí, não se pode desconsiderar esse contexto de conflito. Sabe, gente? Eu tenho regiões do Estado que eu vou, que têm conflitos com mineração, que eu preciso de proteção. E, como eu já sei que eu preciso de proteção, eu sempre vou a determinados municípios com proteção mesmo. Porque a gente sabe que essas relações são muito violentas. E, como eu sou uma deputada de oposição, e, portanto, eu critico, eu cobro, eu fiscalizo, eu peço informações. Às vezes, eu exponho, como recentemente eu expus um decreto do governo Zema de utilidade pública para desapropriação, para ampliação da mineração em Congonhas, que as pessoas foram completamente surpreendidas pela publicação desse decreto. Ninguém sabe em que condições isso vai ser feito. E, no decreto de utilidade pública assinado pelo governo Zema, ele delega à mineradora a responsabilidade da desapropriação. Eu denunciei, eu critiquei, eu estou cobrando explicações. Então, esse lugar nosso de cobrança, ele precisa ser preservado, porque se calam a nossa voz. Esses momentos que são de tensão mesmo, se calam a nossa voz, se utilizam forças de segurança, e foi isso que aconteceu com a Karine, para inibir, intimidar, calar a nossa voz, transformar em uma situação que ela é de polícia, daquilo que é de uma atuação política parlamentar, aí nós estamos perdidos. Se essa moda pega por esse Estado afora, nós vamos perder os poucos e as poucas pessoas que se dispõem a fazer esse enfrentamento. Então, eu quero, a situação com a Karine aconteceu na sexta-feira, então, é o primeiro momento público que eu tenho aqui na Assembleia, então, quero deixar a minha solidariedade, o meu carinho com a Karine por tudo que ela viveu e lamentar profundamente a Prefeitura e lamentar profundamente o comportamento não só da Prefeitura, porque, segundo as informações, foi de onde foi acionada a Polícia Militar, como também lamentar o comportamento dos militares que atenderam essa suposta ocorrência. E a forma como uma mulher foi colocada dentro ali da viatura, nas condições que foi, com todas as escoriações que depois já foram identificadas no exame de corpo de delito. Então, quero deixar aqui meu apoio a ela e dizer que, no âmbito aqui da Assembleia, nós, deputadas, estamos tomando providências de forma coletiva. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos vocês que estão aqui, dos convidados e convidadas, todos que acompanharam essa audiência pelas redes da Assembleia Legislativa. Convoco os membros para a próxima reunião ordinária. Mais uma vez, quero agradecer à Comissão de Meio Ambiente pela aprovação ao presidente pelo agendamento da reunião. determina a labratura da ata e encerra os trabalhos. Nós tenhamos aí uma semana boa. Boa. E vamos nos fiar na coletividade, que é pela coletividade que a gente dá conta de enfrentar tudo o que a gente tem que enfrentar. Está bem? Um bom retorno para vocês. Vocês vão em paz e continuem em luta pelo direito de existência dos territórios. E contem comigo nessa luta pelo direito de existência dos nossos territórios. vocês querem registrar e tirar uma foto coletiva? Vai que... Vai que essa audiência é importante para alguma coisa, não é? Vem para cá, então, quem está aí sentado, vem para cá. Pode ficar aqui em pé, em pé, aqui atrás da gente. Quem está aqui? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto